Nossa, que ódio, mano, que ódio, que ódio, ai meu Deus, eu quero dar o meu cu, nossa, que ódio, bota F5 aí nessa porra, mano, que vontade de matar uns 15, meu Deus do céu, vivo, conserta sua internet lixo, porra, que ódio, cara Caralho, a live caiu, me deu um sub, velho, obrigado vivo, tamo junto, valeu, Galaxy Lorde, obrigado pelo F5, velho, tamo junto O Sleepyash, obrigado pelo terceiro mesmo, mesmo que a coisa ruim tenha acontecido, era melhor que tinha acontecido Ganhei o sub com a queda da live, bom, mas na moral, velho, não sei mais o que fazer não, velho, não sei mais não, velho, tudo aquilo, não sei, velho, mano, hoje caiu umas 10 vezes já, velho Nossa, que ódio, cara, vou jogar o tutorial desse jogo, merda, que jogo lixo, eu já tô com o mental jogado no limbo já Olá, e bem-vindo a The Dawson, sou o Richard Dawson, o CEO, estamos entusiasmados por se juntar à nossa equipe Permitam-me te dar as boas, a boa visita guiada para mostrar como tudo isso aqui funciona Antes disso, meu patrão, deixa eu mexer aqui no... Aí já tá dando aí as dicas tudo, já nessa porra Quero 1920x1080 É, profundidade de campo desligado Desfoque desligado Anti-alizing pode deixar Beleza, campo de visão, eu quero um FOVzinho A90 E eu quero Modo Streamer ligado Mostrar dicas também Eu quero a sensibilidade do meu mouse Controlos Salve chat, dá dinheiro pro meu filho 3inho Gravado Toda gente tem um papel a cumprir Pode ser especialista Um mandrião ou um gerente Mandrião Mandrião é fofo Mas como é que eu... Será que não tem em Português do Brasil? Deixa eu olhar lá na loja desse jogo É, tem, tem em Português de Portugal e em Português do Brasil Deixa eu botar aí Ver se eu consigo mudar É... Eu passei aqui uma hora pra essa porra aqui, velho Ah tá, tem que ver isso aqui, né É, primir pra falar Não era primir Aqui, pronto Aí, device tá certo Eu quero saber o botão que me muta também Aí, sensibilidade foi Idiomas Aqui Português brasileiro Pronto Aqui na Deidó Só toda gente tem um papel a cumprir Pode... Mandrião ou gerente Especialistas lidam com tarefas importantes Para manter o escritório e funcionar lindamente Os mandriões Bem, são os que gostam de se divertir A pala da produtividade A custa deve ser, né O gerente supervisiona tudo e pode convocar reuniões e se suspeitar de alguém De alguém que está a mandriar Estrancar ou bater Estrancar Interação com F Deve ser considerado um crime biológico, velho E não dá pra mudar, velho Eu sou obrigado A interagir com F Tá ligado Maior crime do cenário nacional, velho Tarefas Você não tem tarefas Peraí É que eu não sei o que eu sou nesse tutorial, né Ali é a minha mão Porque eu tô andando Tá, eu tenho que ir lá pro... Pro... Pro escritório do chefe, falou Deve ser lá aquela parada lá, ó Não fala de F, chat Não fala de F que eu fico louco Fala, senhor Dalson O que eu faço com essa porra aí? Não dá pra interagir com ele, não Ah, é aqui, ó Eu sou o... Ah, foda-se Estação de trabalho do IT Utilizar o computador Essa é uma estação de trabalho padrão Como especialista, você receberá tarefas que podem incluir, variar... Incluir, enviar documentos por fax Reabastecer papel higiênico Ou organizar arquivos Essas tarefas... Porra, não dá pra ler Ó, na verdade, aqui está um exemplo de uma tarefa de especialista Vamos fazer uma tarefa aqui Opções Não... Meu Deus Tô vontade de dar meu rabo Deixa eu mexer na sense Que ela ficou muito, muito pesada Botar um cinquinho Cinquinho e seu amiguinho Beleza E-mail Não Fiquei CF na frente mesmo Aqui estão... Tá, mas o que eu tenho que fazer? Essa minha me dê Turn off Liguei o firewall Liguei o firewall Meu Deus Parar de utilizar o computador Utilizar o telefone Ligar para IT Parar de... Ligar para IT Cara, é isso que eu tenho que fazer mesmo? Você acabou de receber um novo e-mail Usa o computador Isso parece ótimo Prazer em fazer negócio com você É isso? Me dá um tapa na... Tapa na bunda É isso Você enviou um novo e-mail para IT Mas eu sou IT Não entendi nada Você recebeu um novo e-mail Olá, seu e-mail se encontrou imensamente bem Estou ansioso para a nossa relação profissional Que isso? O IT do jogo quer me comer, velho? Cara, eu vou sair do jogo E vou pegar a explicação dos azar Porque eu não entendi nada Não entendi nada Ah, eles estão mexendo lá Desculpa aí, choro Da próxima vez a gente... Falar... Desculpa, pode terminar assim Eu já cheguei falando Não, só ia estar enchendo Só que o tio Ah, tá O... É... Não tem como eu, tipo Apertar pra falar no jogo? Tipo, eu aperto um botão E aí eu muto ou aperto outro botão Pra eu desmutar Tipo, no pato Eu acho que é posto tal Acho que é posto tal É porque, tipo, meu microfone estava ativo o tempo todo E eu precisava que vocês falassem, tipo O jogo tem um lobby? Sem ser isso aqui? Não Não Aqui já entrou na partida É, mas não tem por aí lá Ela tem muito tempo lá Não, é nem só isso, tá ligado? É porque... Tipo, é capaz de vocês falarem e se ouvirem, entendeu? Por causa da placa de som Aí eu tenho que configurar O tempo dentro lá Se puder, se puder É só instantar Start aí Vê se você consegue forçar aí o início Só força pra... Tem, tem tempo de... Vai ter tempo de só pra você ver isso lá dentro Não, mas pode começar aí Só volta pro menu, só volta pro menu depois É só pra isso Ah, tá, eu entendi Tá pronto aí, Luiz Que aí, Anésio? Vamos, mano? Anésio, quer que pro jogo aí, mano? Tá aqui? Não sei, falta um aquário aí Como que eu faço pra forçar a partida? Eu sei que tem como Clica na setinha do aquário e tira ele Oitor no negócio aqui Será que só não? Ué, o DLS não tá aqui online? Não Achei que você tava online Não, não Só pra testar O DLS tá puto Porque tá dormindo gostoso Opa É? Ah, esses e-mails tudo aparecendo é normal? Eu vou montar aqui E a gente fala aqui, peraí Tchau, galera É, vocês estão me ouvindo? Aham, estão me ouvindo Deixa eu aumentar um pouquinho o som de vocês É, vocês falem aí Falem aí Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Tô ouvindo, alô, alô, alô Não tô me ouvindo não Vocês não tão se ouvindo E tão me ouvindo de boa Tô me ouvindo de boa Tá Vou deixar um oitentinho aqui Tudo bem? Tá tudo bem? Fala mais aí Fala mais aí agora, por favor Alô, alô, alô Alô, alô, alô Tá, agora Vocês ainda tão me ouvindo? Hum, estamos ouvindo agora Se eu segurar aqui Vocês param de ouvir? Eita É o que, Heitor? Como é que faz pra você Pra eu botar o push to talk? Porque tem um botão de push to talk lá Mas eu aperto e não funciona Eu vou trocar, vou trocar ele Ali, olha Modo de chat por voz E aí você muda ali de push to talk Aonde que tá? Em cima do push to talk Em cima do push to talk Em cima do Escolher o dispositivo Olha lá, moda o chat de voz Sempre ligado Ah, desculpa É verdade, é verdade Eu vi aqui Eu que sou burro mesmo Ah, peraí, ó Agora Ah, bom Então, ó Desse jeito aqui Agora vocês me ouvem E se eu largar o botão Vocês não escutam mais, né? Agora vocês não vão estar escutando mais nada É isso? Isso, isso Ah, então beleza É, ô, DK Tem como eu trocar pra... Pra... Interagir com o E ao invés de com o F? Aí, mano Ah, tá Aí, aí Pô, interagir com o F é muito bosta, velho Ah, é A gente tava acostumando, velho Nossa, velho Pra mim é muito jogo millennial, velho Interagir com o F é jogo millennial Mas você só aceita, velho Você só aceita Qual foi um jogo recente que a gente jogou assim, cara Que foi muito ruim Ué O ontem do bar Que a gente tá sofrendo do bar, pô O E faz tudo Ah, então Pode voltar, pode voltar Vou sair aqui Caralho, eu fui demitido Não entendi nada, galera Eu fui demitido aí Valeu, tio das balas Obrigado, mano Obrigado, meu amor Pelos 48 Não foi possível encontrar a sala Agora vai ser Obrigado, meu amor Rapaz, eu fui demitido Não entendi, foi nada Deixa eu ver se o Danizinho me respondeu aqui Você vai querer jogar Ele falou Oi, gatinha Agora, agora? Galera, tem vaga pro Daniel Orivaldo? Pega aí, vaga Cabe 18 Cabe 18 Cabe 18 Ô, Daniel Orivaldo O jogo se chama Dale & Dawson Vou mandar a escrita aí Aí você só segue nós lá E fica no lobby Bora, bora Sai do lobby aí Sai do lobby Vai lá modificar seu bonequinho Ah, dá pra modificar o bonequinho, hein? Dá lá Mas nesse jogo de jogo Não é ruim modificar o boneco? Não, não Não tem Porque tipo, vocês sempre vão saber que boneco eu sou O Nick aparece em cima Vai estragar, Heitor Ué? Vai lá, você fecha Heitor, então O personagem seu em si Não faz diferença O seu bonequinho É o que você fazer no jogo Que vai fazer a diferença Ah, sexo, né? Uhum É isso que a gente faz no escritório Para com isso aí Como, meu? Isso aí, eu tô numa situação ruim uma vez E posso ver o gente Ou sim, já Mano, esse negócio que eu tô falando sexo de forma aleatória Acaba comigo no nível estratosférico, pô Eu cheguei a falar uma vez pro cara do iFood, velho Tipo assim, mano, muito triste, velho Muito triste, pô O cara não consegue, mano Eu não consigo mais, não consigo mais Não consegue mais, já era O cara que falava sexo É, a gente tá ligado? Aquela pagada do chocolate, caramelo É eu com sexo também Eu só consigo falar sexo Do nada, o cara Na fio lá, começa a dar um chique nele Sexo Anal 2 Sexo Anal 2 Selfie Park lá com o Turante Quanto Sexo Anal 2 deu essa conta aí? Sexo Anal 2 Pô, pagar em Sexo Anal 2, o quê? O cara, opa Ótimo Capaz de dar certo, né? Vou te convidar Nossa, tem o cabelo do Delance no jogo É É, eu vou ter que ficar careca, né? Porque eu sou o ovo Faz sentido É, eu coro do cabelo Barba E de um coração é inglês? Oxe, cara Cara do iFood Qual a forma de pagamento, hein, turma? Carinha aquela Sexo Anal, moço Dois Caralho Dois, né? Mano, tem um boneco monocelho aqui Mas eu não sou monocelho Mas vou deixar porque acho que ficou estiloso Camisona, pá Agora é preguiçosa, né? É mais mandriões, ó lá Agora sim É verdade Melhor Nossa, pra vocês apareceu 6,53 ali? A camisa A camisa do bagulho é isso mesmo Eu escuto rock Sim, apareceu Apareceu do Delance É porque ele usa muito as configurações do nosso sistema, né? Tu vê lá na hora de configurar, tudo ele tem lá Usa o do sistema Nossa, eu tô perfeito Ele não quer fazer nada, velho Pode usar o que você tiver Ah, o Zaza quebrou o bagulho Olha como ele é, ó lá Mandou um oxe Ah, só mais Ainda mandou na dúvida ainda Mandou perguntando ainda, né? Aí é foda Meu beleza Ah, uuuh Sai, né? Gostei, meu mulher ficou simpático É, véi Vai entrar na sala aí. Então, se você... É da joint porque você tá offline, não tem como... Acalma aí que o Daniel Rivaldo vai entrar. Ele falou, tô comprando o jogo. E aí... Estou comprando. Ou ele me adiciona ou ele... Não, mas, pô, não avisou muito em cima da hora. Foda. Eu sinto que ele tá zoando alguém, mas eu perdi essa, que eu devia estar mutado. Sim, o churrasco. Ah, tá bom. Ó, amanhã é sexta-feira. Vai tomar no cu, pô. Quando que a gente não fez isso? Um monte de vezes, tá? Sexta-feira, 13. Amanhã, o Zaza, como você ia perguntar? Você falou que ia chamar todo mundo, você não chamou ninguém até agora? Claro, vai rolar aula de azul, porque eu sei que se eu tenho um jogo de um corpo... Ah, pau no cu de jogo de terror, caralho. Sexta-feira, 13, Jason, pô. Ah, isso aí a gente joga depois, Zaza. Jason's real, mano. Depois que o Heitor sair... É do que a gente tava em dúvida. É, eu tenho que jogar o Sexta-feira, 13. 13 de outubro de 2023. Toma. Imagina uma Sexta-feira, 13, que é aí no Natal, mano. Me sentindo pensativo. Não, mas você tá falando zoando. Mas o Maduro não fala que o Natal vai ser agora em outubro? É, então, mas é. Vai ser. É, é, é... Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui já. Deixa eu explicar rapidinho. Oba! Vai, tenta que lá vem a explicação. Explica aí o básico do jogo, Zaza. Duvido. Tá, é... Ele é um The Office da vida. Você tem um gerente... Um The Office? É, o The Office. Basicamente, o cenário que eu escolhi agora é o cenário do The Office. É o cenário que eu fizera do The Office. Tá. É uma loja... Nós temos uma empresa de papéis. Bom que é um escritório frio, olha lá. É. Escritório friozinho. Nós temos um escritório de papéis, né, e tem o gerente e os funcionários. Desses funcionários, tem dois preguiçosos, dois safados, que não vão estar fazendo trabalho. Ah, peraí. Então ele é um jogo de enganar, um jogo de roles, é isso? Isso, isso. O gerente tem descobrido... É o Among Us do The Office? Ele tem descobrido. Quem tá fazendo as merda? Tipo, o cara é preguiçoso. Ele pode botar fogo no litro, ele pode desligar os servidores, ele pode botar filhos no computador. Ou, se não, fazer, atrapalhar o serviço dos outros, ou fingir que tá trabalhando. Fala pra mim quantas roles tem e quais são. Então, é, basicamente, são três. São o gerente, os preguiçosos e os especialistas, que são as pessoas que trabalham mesmo. E também o gerente, se ele tiver confiança em alguém, tipo, quiser promover alguém como assistente, falar, ó, o cara vai te promover, pra ajudar a olhar aqui em outro escritório. Mas o cara pode ser um bandido também. Tá. Então, o mais... Tem o faxineiro também, tem o faxineiro lá que... É, é o meio termo lá. Tá, mas isso aí. Quando você vai ter um tempo lá, você pode abrir a reunião, chamar todo mundo pro escritório, que nem The Office, fazer aquela reunião. Vai levar dois minutos. Não, mas quem é que pode? Qualquer player pode ou só o gerente? É o gerente. Tá, então só o Michael se vai pra reunião. Isso, o gerente pode fazer três coisas. Ele pode chamar a reunião e assinar papéis. Quando os caras precisam ir lá, tipo, ah, eu preciso enviar um papel, tá. O gerente tem que assinar, o gerente pode ir lá assinar. E o gerente também pode despedir os caras na reunião. Quando ele despede, o primeiro cara, a primeira pessoa que é despedida, ele vira o faxineiro. Então o trabalho dele é, tipo assim, limpar o escritório e ou ele pode ajudar ou fuder o trabalho do gerente também, o faxineiro. Tá. Ele é neutro, tá? O faxineiro, ele faz o que ele quer. O gerente, ele não vai ser penalizado sem fazer mérito. O gerente, trabalhadores, preguiçosos e o faxineiro. Isso. Quando o jogo começa, aparece lá o que eu sou e o que eu faço. Aparece. Isso, basicamente. Tá. Então é o Michael, o Dinho e o Dwight. O faxineiro só surge quando alguém é removido, tá? Tipo assim, se ele expulsou alguém, aí surge um faxineiro. Aí se ele expulsar uma outra pessoa, ele demitiu uma outra pessoa, a pessoa já vai embora, vai ficar... Ah, tranquilo, vamos jogar aqui. É, eu não entendi. A única... O Zaza, só pra acrescentar uma informação, é que o gerente, ele é obrigado a expulsar alguém, tá? Ele é obrigado a expulsar alguém. Quando ele puxa a reunião, ele tem que expulsar alguém? Não, ele tem um tempo pra expulsar alguém. Não, ele tem dois minutos. Dois minutos, tem dois minutos, conversando com os funcionários, discutindo, pagando... Tá, então em resumo, se o Sinks for o Michael, eu já fui expulso agora. É, você que sabe. Ah, então... Você for o gerente, você tem os poderes. Não sou desse jeito. Mas... Aham, não, não. Você que dá gol de mim. Eu te entreguei uma arma lá no lockdown, velho. A primeira coisa, você foi dar um tiro na minha nuca, eu de costa. Eu era um bandido, eu vou fazer o quê? Você vai ser meu brother, pô. Heitor, Heitor, Heitor. O Heitor, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Se você votar errado demais e a gente quiser fazer um motim e juntar todo mundo, e tirar o gerente e despedir ele, a gente pode fazer também. Mas, você sabe... Não precisa explicar tudo não, mano. Tá, bora, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Acho um monte de informação na lata aí do... Vai, 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 vai. Vambora, tá pronto? Vamos dar pronto? Vambora, vambora. Vou botar aqui. Vem cá. Bora. Vou botar aqui. Muito bagulho. Agora acho que eu só falo em game agora. Achei a rush desse jogo muito convidativa. Fala com o chat, tá, gente? Senão vai vazar o... Vai ver um pouquinho. Alô! Já tava lá. Alô! Alô! Tão ouvindo? Tão me ouvindo? Tão te ouvindo. Olha, as missões que você sua fica do lado esquerdo aí, viu? As missões que você tem que fazer. Ah, tá bom. Eu tô velhento. Já entendi aqui, então. Beleza. Use o seu computador. Estação de trabalho. Vamos lá. Mano, é igualzinho o mapa do The Office mesmo. Vamos vir aqui. Usar o computador. E-mail. Write e-mail. Eu tenho que mandar e-mail. Vou mandar e-mail pro Denk. Eu vou tomar um cafézinho. Pênis. Vai tomar um cafézinho, né, cara? É, eu acabei de chegar pro trabalho, pô. Não, com certeza. E aí eu mandei pro Denk. Um e-mail chamado Pênis. Curt. Era isso que eu tinha que fazer? Lembre-se de desativar o firewall. Tá, como é que eu desativo aqui o firewall? Cadê minha mesa? Tem que parar ou ser. Turn off. É, use o computador. Imprima. Sales forecast analysis. É, eu tenho que imprimir. Então, as ofertas. Como que eu imprimo? Como que eu imprimo coisas? Order. Eu não sei como é que eu imprimo, velho. Vou pra mesa do computador. Usar telefone. Usar telefone. Deixa eu ver o outro aqui. Pegue seus, a forquer. Tá, então eu tenho que imprimir. Eu só sei como é que eu faço. Eu vou ligar pro Denk. Tão me ligando. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ô, Daniel Orivaldo. Atende o telefone. Atende lá o telefone. Lá em cima, tá ligado? Eu pensei, ah, tem um NPC aqui. Eu tenho que pegar o negócio aqui do livro. Ô, tão ligando aí pra caralho, rapaziada. Eu vou atender ali, peraí. E aí, só nos computadores? Eu vou atender, eu vou atender. Ué? Salve, chat. Você já desligou, meu? Não, eu não entendi não. Então, o que é que você tem que fazer? Cara, eu tô tentando imprimir aqui. Eu nem sei onde é que tem impressão, não. Trinta e nove meses de mamando e admirando-lhe a sebeu em par de costas. Ô, Denk, como é que eu imprimo coisa? Oi, cara. Oi? Como é que eu imprimo coisa? Tem que levar o papel na imprim... Ah, você tem um botão de print quando você abre. Abre um arquivo aí. Vamos aí. Eu não consigo... Eu tô pra trabalhar. Pressiona o F aí, bota aí, pausar o computador. Não. Usar o computador. Aí, quando eu clico pra usar o computador, só aparece pra ligar. Ah, parar de usar o telefone. Usar o computador. Tô usando, tô usando. E agora? Agora abre o arquivo ali, qualquer um. Qualquer arquivo aí. Abri, abri. Ah, tem print ali. Agora eu vi, agora eu vi. Aí tem que ficar olhando. Isso, fica olhando. Aí, quando acabar essa barrinha aí, você vai lá e pega na impressora. Pode crer, pode crer, pode crer. Deixa eu voltar pro meu trabalho aqui agora, velho. Deixa eu botar aqui, botei no capézinho aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Ah, foi isso? É isso? Tá, peguei o resultado. Fazer uma foto do resultado. Questionário ao fim. E onde é que a impressora tá lá? Ô, cadê o Sink? Isso aqui tá muito silêncio, hein? Ele passou por mim, velho. Nossa, mano, acho que é o meu PC, velho. Tá travando tudo. Rapaz, que coincidência. A gente tem que ir pro mesmo canto. Olha, tem como assinar, tu viu? Eu quero... Agora tem meu nome no papel. A minha foi pro chão, velho. É, peça para o DLS assinar o documento. Pastor! Pastor! Aonde que ele tá? Zaza! É, é, é... É, desculpa. Opa, tudo bem? É, oi? Você é preguiçoso, né, velho? Você tá dançando aí. Não, 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 não. O Zaza é preguiçoso. Ele tava dançando. Calma, calma aí. Relaxa, ó. Eu tava dançando, tá bom. Não me mata, Zaza. Eu tô aprendendo. Mata o Aquário que vai ser engraçado. Mata ele aqui, ó. Não, não, não. Mata não. Mata, não tem mata aqui, não, cara. Tá trabalhando aqui. Mata trabalhando aqui. Cadê o DLS? Ó, quem tá fazendo o meu PC aí, ó, seu pilantra? Vagabundo! Sim que você é vagabundo, velho! Não. Pera aí, cheguei, cheguei, cheguei. Você vai matar? Dá pra matar esse jogo? E aí, você bateu na porta? Você tá... É toda hora, o Bob. Mas isso aí, é ladies, mano, gente. Não pode entrar aí. Cheguei, 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 cheguei. Eu sou uma lady. Eu tô te convidando. Você vai me matar, vai me destruir, velho. Pega a lady. Não tem como matar, não sou gente. Para, você tá um traumatizado. Eu tô. Eu preciso saber onde é que tá o DLS. Me pegou, velho. Me pegou, velho. Sou preguiçoso, cara. Mas me ajuda aí, beleza? Tá, eu te ajudo. Os azatas me heredem. Eu queria me aposentar. Os dois preguiçosos contaram pra mim? Como é que pode? Ah, o DLS é o chefe. Por isso que eu tenho que pegar a assinatura dele. Eu vou lá fazer. Cadê o DLS? Quem é esse aqui? Esse careca aqui. É o Danizinho. O DLS, assina isso aqui pra mim. Larga aí, larga aí. A gente tá te procurando banheira aqui, velho. Assina aí pra mim, assina aí pra mim. Você é uma jovem senhora, né? Assinado. Muito obrigado, meu capitão. Coloque o seu freio na análise da mesa do Daniel Rivaldo. Vou colocar lá na mesa do Daniel Rivaldo. Onde é que tá a mesa do Daniel Rivaldo? Ô, Dani, qual a sua mesa? Boa pergunta, viu, gatinho? Ah, é lá na frente, eu acho. Vou colocar lá. Aqui. O meu gerente, o meu gerente. O meu gerente, tem vírus no meu computador aqui lá. Colocar. Pronto. Organizar arquivo da gaveta. Tá, organizar arquivo da gaveta. Organizar. Fechar. É isso? Já organizei, já? Não entendi foi nada. Gente, já... São várias gavetas? Ou era a última? Ah, era a última, eu achei. Ah, são todas. Ah, bom, ah, bom. Então tá aqui, ó, tá aqui. Eu tô trabalhando aqui. O que você tá fazendo? Vaca-bola. Que isso aí, tá maluco, velho? Eu trabalhei um monte. Tá organizando a gaveta. Calma, calma. Tem mais gaveta pra organizar. Acho que eu tenho que pegar algum lugar. Tem que organizar a gaveta. Bom que não tem barrinha, né? Acaba falando de boa. Caralho, esses caras batendo aí. Tem que enviar lá pra impressão. Tem que enviar. Gasta minha missão comer. Ah. Dá pra ver dela aí, pô. É que eu sou um gato? Oi, meu amor, minha vida. Você quer passar uma boa aqui, cara? Quer usar aqui, ó. Ah, mas eu tenho que... Ih, ó. Dá uma relaxada. Cidade sacanagem. Cara, tem que tirar uma pausa pra ver se faz trabalho. Então, ele não quer fumar, velho. Eu perguntei aqui. Mó bom, velho. Você quer um aqui? Cadê o... Cadê o maço? Cadê o maço? O que você fez com o maço? Cadê o gato? Cadê o gato? Não fui eu. Tá pegando fogo em algum lugar. Pronto. Você não tem mais tarefas. Ah, é esse fogo aí. Como é que apaga esse fogo? Queda no servidor. Ah, como é que resolve isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o seu fogo. É, vai perder. É, agora tem... Renéu, 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 Renéu. Tá, tem que passar de reunião. Deu nada. Renéu, Renéu, Renéu. Renéu, Renéu. Eu tô mais fingido que eu tô no Jeanspice. Meu Deus do céu, cara. Sentei, sentei, sentei. Ah, eu beijei o papel no chão. Eu beijei o papel no chão. Eu vou roubar esse papel aí. Muito bem. Vamos começar essa reunião. Está todo mundo aqui? Sim, senhora, 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 senhora. Vai, beleza. Sim, senhora. Ué. Muito bem. Então, o que vocês estavam fazendo? O Sink, o Heitor e... Eu esqueci outra pessoa lá no canto. Eu pedi sua assinatura. É... Estava procurando você. Mexi na gaveta. Eu queria assinar o Heitor, eu não sabia onde você tava. É, o Sink estava me ensinando. Você estava na minha sala o tempo todo. Mas é que eu não sei como chegava lá. Eu não fazia ideia. É. A gente estava procurando você no banheiro das mulheres. Você é uma jovem senhora. Ó, eu gostaria de avisar que eu achei um botão muito legal chamado Tab, tá? Pô, quem que te avisou da reunião faltando um segundo, velho? Dá pra levantar a mão e virar a cabeça pra trás, tá? É. Não, não tá virando pra trás, não. Tá tudo bem. Diga, Dani, você que tá com a mão levantada. Impressionante que o boneco da cara é... Eu queria saber se eu posso cagar rapidinho. Depois do ano e da reunião, Dani. Senhor, ele tá soltando peido aqui atrás. Tá terrível, senhor. Ó, senhor, ó... Eu comi um ovo que tá na geladeira, eu não sei de quem era, e nem quantos dias eu tava lá. Permissão pra trocar de lugar. Permissão pra trocar de lugar. Eu tava achando jogozinhos aí, ó, de Minecraft aí no PC dele, viu? Vem que trabalhar. Não, só... Permissão pra trocar de lugar. Posso me explicar? Pera aí, pera aí rapidinho. Eu perguntei se dava. Eu fui no computador ali, não tem caldo, Heitor, não sei se tava jogando cobre. Ó, pelo que eu entendi, os preguiçosos conseguem o PC dos outros e ficar fazendo tarefa lá, tá? Pelo que eu entendi, você pode sentar aí em qualquer um. Eu não fiz nada, tava trabalhando. Eu fiz tudo o trabalho manual. Nem fiquei no computador. Ó, é a primeira parte que eu tô fazendo na minha vida e eu consigo descrever todas as testes que eu fiz, hein? Eu organizei gavetas do seu escritório, do meu escritório. Eu imprimi uma folha e pedi sua assinatura e eu escrevi um e-mail pro Denká. Ó, até agora... Sim, o seu escritório é aquele lá da ponta lá, né? O Gavá só tá pedindo pra eu ir embora em vez de falar como é que ele foi e tivesse emprego. Ah, então não é o seu escritório, é que eu não conheço por aqui, senhor. Mas foi isso. Eu organizei, pedi sua assinatura e enviei e-mail pro Denká. O povo tá também usando muito... Ah, e alimentei o Gavá, e alimentei o Gavá. E reabastecei duas vezes. Eu alimentei o Gavá também. E quais foram as suas tarefas? Então, eu reabasteci as privadas com papel higiênico, eu organizei... É, eu organizei os armários. Aí, ó, o Zaza tá aí... Eu acho que o Dani é inocente, eu acho que o Dani é inocente. 20 segundos, hein? Ele não fez nada. O que ele fez até agora? Ele não falou nada? Só falta um... O Gavá me perguntou? Eu expulsava ele por ser caldo, tá ligado? Você tava querendo jogar ele no jogo, você tava só jogando. O Eitor é careca ali, mas é por opção. Ele tá careca no jujito muito feio, parece até o Bozo. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É, parabéns, rapaziada. Ó, como você eliminou o Daniel Evaldo, ele era trabalhador, cara! O cara só queria cagar. O cara só queria jogar uma maioca. O cara só queria ser falido aqui, velho. É um papalentado. Isso aí é foda. Ô, peraí, peraí. O que você tá fazendo aqui? Não, tá de brincadeira. Eu também preciso. Ah, agora você me aguarda, eu tô cagando. Caralho, tá bom, vou esperar aqui. Mano, tem uma opção. Cagar? Cagar agora ou não cagar? Caralho. Que caralho é isso? Boa sorte, tá bom? Rapaz, o que você comeu, velho? Boa sorte. Peço perdão, porque eu tava resolvendo problemas aqui. Eu vim aqui, eu tenho que trabalhar. Ô, Zaza. Oi, diga. É, dá licença na sua estação aí, que por alguma razão tem que mexer no seu mouse, eu acho. Não, por... Eu tô... Ah, você virou faxineiro. Aí, ó, pegando fogo. O Zaza tacou fogo aqui. O Zaza tacou fogo aqui. O Zaza jogou fogo. O Zaza tacou fogo. O Zaza tacou fogo que eu tava junto com você, cara. Meu Jesus amado, cara. Vagabundo, velho. Vagabundo. Meu Deus. Caralho, Zaza, você é muito pilantra, velho. Pô, eu botei fogo que eu tava junto com você, cara. Você tava roubando meu mouse, velho. Pra que que eu tenho faxineiro, pô? Por que que eu não faço? São as coisas. Pô, ele é tapado. Peraí, Zaza, eu virei preguiçoso. Eu não tô entendendo. Eu virei preguiçoso? Uma reunião está prestes a começar. Meu Deus, eu não tô chegando a reunião. Cheguei, 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 cheguei. Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Eu joguei fora o seu mouse. Aí, gente, aí, ó. Jogou meu mouse fora. Como eu trabalho desse jeito, essa empresa aqui, velho? Mas tava... Mas tava... A missão era jogue peças sobressalentes para renovar a empresa. Era o nome. Toma aí seu mousezinho aí, ó. Isso é coisa de bandido. Isso é missão de bandido. E de bandido o quê, cara? É pra melhorar a empresa, doido. Então... Tem dois bandidos no negócio, não? Bem pedido a trabalhar. Eu posso aproveitar pra perguntar uma coisa? Você viu o Zaza acabou de falar que não tem nada, viu? Por que o nick do Zaza é vermelho? Ele é safado. Ele é safado. Entendi, entendi. Ô, dirente, dirente. Diga. Ó, eu não bebo e não fumo Eu não fumo porque eu tenho sinusite e pode atacar Segundo, eu não bebo É, sinusite? É, sinusite Fumaça faz mal pro povo minha saúde E olha, aquele rapaz, olha lá Aquele careca lá com bigode dourado ali, ó Safadidão, ele roubou meu mouse Ele roubou meu mouse e tá jogando o link Posso falar, senhor? Como que eu faço o meu trabalho aqui? Como que eu faço o meu trabalho? A missão Era renovar as peças da empresa Aí eu tinha que pegar um mouse e depois limpar Um teclado, era essa a missão Ele jogou no lixo Tem um mouse aqui no chão Não sei, aí Não é culpa minha, esse aí eu não tenho nada a ver Só que ele jogou no chão, tu acredita Quem foi que pegou meu mouse, velho? Pior que o mouse é dele mesmo Eu vi o rapaz, ele tava pegando Ele tava testando lá, ele pegou o mouse Não, eu só tô testando a mão mesmo Ah, ô, 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 pastor Pastor, pastor, professor, senhor, amém São dois preguiçosos? Isso, tá pra ver no quadro, Daniel Ah, tá, tá E as roles elas podem mudar? Porque o Dani não era faxineiro É porque ele foi o primeiro expulso na TV Ah, é? É, pro primeiro expulso vira faxineiro Ah, tá Agora o segundo Eu me torcei pra caralho É digno, pô É uma profissão digna Não, mas, bicho Só que não trabalha, né? Eu tinha uma função incrível De botar papel e dinheiro De organizar a parte Agora eu tenho que ficar ligeiro Só que o faxineiro Fica quieto aí O escritório tá todo sujo, velho Tá vendo como é que eu não vou ser O primeiro Eu quero me demitir Ah, pô Lá, pegando fogo O gerente que teve que apagar, velho Não Aqui acabou, velho Ô, chefe Ô, chefe Ele tava querendo falar mais Chefe, chefe Ó, o Denká Ele me chamou num canto pra fumar Ele tava fumando Eu não sei se ele fez isso de meme Eu não sei se ele fez isso de meme Mas ele fez isso Eu tava no meu horário de folga No meu horário do almoço Mas não deveria fumar no local de trabalho, velho No primeiro Eu falei isso Mas eu tava na cozinha Tava ali na copa Aí, ó Já quebrou tudo lá Tem que consertar o bagulho Ah, eu vou lá Eu tenho que revezar um relatório No meu computador E fazer assistência na limpeza Bom dia Ah, roubaram o meu mouse, velho Roubaram o meu mouse Ah, velho Roubaram o meu mouse também, velho Não consigo mexer no PC, velho Aqui, aqui, aqui Aonde, aonde? Então, o mouse é aqui, ó O mouse é aqui, ó Pega aqui, ó Ué, eu peguei a caixa Não, a caixa não, porra Tu vai levar todo Daqui, daqui, Daniel Rivaldo Daí, Daniel Rivaldo Daí, Daniel Rivaldo Daí, você levou a caixa de mouse, doido Vou dar uma palmada nele Tá roubando o mouse, caralho Filha da puta, velho O mouse é aqui, ó O mouse é aqui, ó Ah, o mouse eu vou largar aqui, ó Filha da puta, cara Ué, galera, por que vocês estavam fazendo isso? As caixas estavam aqui, pô, o tempo todo Filha da puta Caralho, cara Eu não consigo pegar, velho Pra direita, Heitor Pra direita Ué, mas eu coloco pra pegar ele Ah, tá, agora ele tem Filha da puta, velho Depois eu não trabalho Os caras ficam com o homem É foda, velho Caralho, Daniel Rivaldo é vagabundo, velho Agora que eu notei Que isso, Nara, vai Caralho, mano Aí, Heitor Toma um ratão novo aqui pra você Não, não rouba meu mouse, não Deixa eu usar aqui Toma aqui, ó Toma o mouse aqui Olha que pintão, hein É, então, esse é o mouse Largar no lixo do banheiro Tem três mouse aqui agora Pega o customer, server, result Todo Mickeyzinho, né Server, result Sales Peça para a Delance assinar o documento Tá bom Como é que eu saio daqui mesmo? Era essa Aí Ô, Delance, eu preciso que você assine um documento lá na impressora Lá na impressora Lá na impressora? É Tem assim Esse aqui, ó Assine aí Aqui, 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 ó Ih, gente, acho que eu peguei o papel errado Acho que eu não peguei o meu, não Eu peguei o de alguém, velho Ah, eu... Ué Esse é o meu? Esse é o meu, esse é o meu Ué, mas eu tô... Eita, porra Fui promovido Ô, chefinho Nossa, eu sou seu assistente Ih, já foi Ué Rápido, hein Por que, caraca, promoção louca Ô, chefinho Aqui já foi, já Aqui já foi Tá, use seu computador Despacho duplicado Parabéns, hein Caralho, eu não sei porque ele me promoveu Ele me promoveu e me tirou a promoção, mano Filho da puta, mano Tá, despacho duplicado Encomende o Paper Rain para o armazém Usando o computador É... Programa Inventory Eu tô clicando em tudo aqui, velho Uma hora vai ser Já foi dois, já Aí Eu acho que era isso, né Aí, ó Vamos lá, vamos lá Vamos usar o computador de novo Não dá pra usar nada Encomende o monitor para o armazém Usando o programa Inventory Aí, foi Agora, despacho duplicado Pegue o resultado da pesquisa Satisfação do cliente Passa uma cópia Mas como é que eu vou saber Qual que é isso? Coloque o resultado da pesquisa Como é que eu vou saber É isso aqui? Eu tô chutando Eu vou sair imprimindo um monte de coisa Eu sou penalizado por imprimir as coisas? Caralho, uma partida nesse jogo demora muito, velho Vai ficar com uma banana? Pô, tacaram fogo aqui, velho O Danizinho tava aí dentro O Danizinho tava aí dentro Olha O Danizinho tava ali dentro Esse aquário tá muito suspeito Ah, agora que eu vi o centro da tela ali, velho Você tava lá dentro, velho Mano, eu acho que não tem nada a ver o que eu tô fazendo, velho Eu já tava lá fora Não tinha Coloca o resultado de pesquisa na mesa do Denkar Mano, eu tô imprimindo um monte de coisa que não tem nada a ver Eu acho que nem aqui, ó Pegue o resultado da pesquisa de satisfação do cliente De miscalenos Dois Tá, calma Tá aqui Peguei Faça uma cópia Vai lá, impressora Ih, aí, 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 aí Vagabundo conversando aí, ó É, eu quero Eu quero uma cópia Fazer uma cópia Não é aqui não Ai meu Deus, reunião Ô galera, não meça essa folha aí Que eu tenho que fazer uma cópia dela Eu tenho que fazer uma cópia dela Posso ficar com ela na mão? Não, não pega não, Aquário Pô, eu tenho que fazer um bagulho, velho Pô, expulsa o Aquário aí, velho Ele tá o tempo todo aí, velho Ah, ele assinou Tem que imprimir de novo Ele já assinou Nossa Pô, isso aí é motivo de expulsar, tá? Porque era por assinar isso aqui É motivo de expulsar Eu? O que eu? Salve, chave Aí, ó Aí, ó O preguiçoso Ah, vagabundo, vagabundo Assinou na frente de todo mundo Seu pilantra Olha aí, viu, pastor? Pastor, me promove, pastor Me propõe, me promove Me promove Se eu fosse o senhor Eu me recontratava, viu? Porque agora eu provei Que não fui eu Tá, onde tá o faxineiro? Recolher o lixo Ah, é recolher o lixo Mano, por que que eu recolher o lixo? É pegar o mouse do Sinks, velho Jogar o lixo fora Mano, esses caras realmente mapearam o The Office Olha isso aqui, cara Mano, é incrível como é igual o The Office, mano A sala do Michael aqui Pior que agora eu não preciso mais Eu fui promovido Caralho, que foda Parabéns, moço Agora tá aqui Você não tem mais tarefas Eu tive que jogar o mouse do Sinks fora O Dani jogou fora E aí, deu um tapa na tua bunda aí Safada Ô, eu não posso apertar tua mão não Por quê? Ih, essa dá Bravo, caralho Parabéns pela sua promoção Vira a bundinha pra mim, safada Deixa eu dar um tapinha nessa careca Vira de novo, vira de novo O faxineiro roubou meu mouse e me deu um tapa Eu tava aqui batendo um coito Batendo coito Ô, mano, a tesoura tá cheia, velho Ô, The Ness, preciso conversar com você como seu assistente Não dá pra pegar o papel Ah, cadê o servidor, meu Deus do céu É o seguinte Eu estou firmemente achando que é o Sinks Place Também tô começando a suspeitar Vamos tirar a dúvida Tá bom Boa tarde, rapazes Boa tarde Fala que foi o Dani que falou, tá bom? Pastor Fala que foi o Dani que falou Difícil trabalhar assim, hein, velho O que eu fiz? Eu já fui demitido, cara Tá botando mais coisa em mim Meu Deus, eu nunca vou conseguir Valeu, Cluxinha Obrigado, meu Prime Tão dando aqui? Obrigado, obrigado, Cluxinha É, só tem a gente, velho Só tem a gente Eu precisava imprimir rapidinho Eu ia devolver agora Hum... Será mesmo? É lá, porque eu preciso Ele falou que o chefe não trabalha, velho Não, ele não ia precisar naquele momento Ele só tem uma tarefa por vez Pô, eu ia imprimir o negócio e devolver Mas caiu o servidor Vamos tirar numa dúvida Ah Mano, que putaria que esse jogo A partir já demorou 30 minutos, velho Caralho Mas eu gostei, mano É isso aí, X9 vence, mano Vamos embora Ai, ai, velho Em minha defesa O Deleza já tava suspeitando Esse é Em minha defesa Ai, muito bom, velho Mas é um bom jogo É um bom jogo É divertido Preciso mudar a pronúncia Do meu nome Eu pensei que fosse Cluxinha Não é? Pode ser Cluxinha Ou pode ser Clutch Ihra Um texano fazendo um clutch Pode ser CL Uchiha Pode ser também Pode ser Clã Uchiha Mas são muitas opções Mas não liga não, Uchiha O meu nome é Heitor E eu errei pra Etira E assim ficou pro rei da vida Esse mapa ficou muito maneiro, velho Igualzinho o The Office Impressionante Bora, chat Bem Pô, impressionante como esse mapa é parecido com o The Office, velho Muito impressionante, velho Não, vocês viram É, bastante Mas era pra ser isso mesmo É Caralho, muito foda Foi coincidência, não Ficou muito bem mapeado É o Dani Z Gaveta Nossa, é o Dani, galera Aqui acabou Aqui acabou O Dani Zinho vai me expulsar Bom dia Bom dia Bom dia Vamos trabalhar Caralho Quem ganha dinheiro na cama é vendedor de colchão Nossa, essa parte aqui é muito extensa Bom dia, rezar vagabundo criminoso Nove da manhã Oi, oi, oi Ó lá, ó lá Aqui, ó Ó, cara, bebendo, velho Meus parabéns, viu Que pinga bonito, hein, mano Ó lá, ó lá Ó lá Ó, demitindo O Dani vai ser poucas ideias O Acorda tá demitindo já Ah, agora é recolher o lixo Pronto, joguei no lixo Meu Deus Rapaziada, qual foi, galera? Bora trabalhar um pouquinho Mano, eu juro que eu pareço que eu sou vagabundo Eu juro pra vocês Mas eu não sou O jogo tá me mandando fumar Oi, o que que é isso, então? Eu tenho que jogar fora o mouse dele É a missão, moço Agora é a assistência de limpeza Pegaram o rolo de papel e reabasteceram o papel Ah, aí você tem que substituir, né? Isso, né? Tem que substituir o mouse, né? Não, não, eu não, ué A missão não fala isso, não Eu quero ver o mouse ali naquela mesa, viu E meu cafezinho O que é isso? Pegaram o objeto Tô pegando o objeto, cara O jogo tá me mandando fumar Já tá fumando logo assim, cara Mal começou o dia O jogo tá me mandando fumar Pronto Nossa, dá pra eu ficar com o cu sujo, velho Ô, muito suspeito Tem um cara que já chega fumando, cara Deixa eu botar o mouse na mesa do aquário lá O Dano tá certo Vai que ele precisa Cara, tem um mouse dentro da lancheira aqui, velho É porque a minha missão era jogar o mouse fora Eu não tenho mais tarefa agora Ó, o Dano tá aqui Ô, o Dano, o Dano Pode fazer isso? Você não pode falar, você não pode falar Você não pode falar, você não pode Não pode falar o quê? É a missão vermelha, você não pode falar É uma coisa de bandido Eu não sou bandido Então, você tá fazendo missão de bandido Você também não vai pensar que você é bandido Mãe, mas eu sou especialista, tá dizendo aqui É, mas você tá fazendo missão de bandido Bandido, bandido Ih, missão de bandido, tá doido, hein? Agora é... Pegue as notas da reunião Eu sou presente pra você, Dano Peguei Faça uma cópia das notas da reunião Aqui, na impressora Nossa, eu tô bem no início, né? Não parece Oi Eu coloquei outro no lugar, né? Missão era limpar as peças da equipe Mas já tem outro, já Mano, eu sou um cara muito trabalhador nesse jogo, velho Tá, agora é fácil uma cópia, né? É copiar Pronto, fiz uma cópia Coloque a nota de reunião Do cliente na mesa do DLS Colocar de frente Agora é coca Pai, eu jogo muito Agora vá para a estação de trabalho e usar o seu computador Cadê o Dany? Não sei Ah, quem jogou meu mouse fora, velho? Vou pegar o mouse do Zaza e eu vou botar pra mim, velho Foda-se Iniciar um novo jogo de campo minado Ah, é verdade Bom dia, tudo bem, amigo? Nossa, Zaza, isso é muito verdade que você falou, velho É missão vermelha mesmo Então você não pode Tá, mas peraí, eu não sou Eu sei, de vez em quando aparece alguma Mas você não pode falar Porque senão vai duvidar de você Ah, mas aí o que eu faço? Eu sou obrigado a fazer ela? Você faz, mas faz na escondida Faz na calada Faz na moita Uai É o que? É dentro Shhh 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 Continuam trabalhando Continuam trabalhando Ah, tá Eu dou óleo Ô, boy, estamos trabalhando Estamos fazendo as contas aqui pra pagar Tá, tem que imprimir O que que eu tenho? Cara, roubaram meu mouse Puta que pariu, velho Ô, meu Deus Gerente, roubaram meu mouse, gerente Eu acho que foi o Sintz Cara, eu sei que ele é seu amigo Você tá jogando? Cara, pior que eu sou obrigado a jogar, velho É a missão que tá aqui Ô, com todo respeito Mas cara, eu sei que você é meu chefe Aí, cara, é um servidor Daniela e Valde, juro que não sou eu, velho Falar a realidade, viu Eu não faria na sua cara, né, pô Já liguei, já liguei Já liguei O Denk trabalha com o servidor Até aqui, velho Deixa eu ver Não, tem que continuar Ah, por quanto tempo tem que ficar nessa merda aqui, velho? Tem que fazer Ah, não, peraí, mas não é esse Não é esse Era campo minado que eu tinha que fazer Aqui, ó Ah, entendi Agora, pegue uma resma de papel E enche a impressora com papel Tá, agora é Agora é colocar papel na impressora Pegue uma resma de papel Aqui Esse aqui é o meu? É, roubar o meu mouse Eu vi o mouse no lixo aí, eu não sei se é o seu E agora coloca o papel na impressora para usar, hein Pra encher com papel Pronto, já acabei minhas missões É, eu que... Ah, não, pera Tem que ver o inventário Cadê a folha aí? Tem meu relatório aí, hein Cuidado, hein Ô, seu gerente, seu gerente Já terminei meus trabalhos Deixa eu ver aqui É o meu Solta aí Viu ficar jogando joguinho? Ô, chefe Não, eu já reabasteci os papéis aí, ó Tô na bunda do senhor Chefe, faz um favor pra mim, chefe É o meu, você tá com o meu Você tá com o meu É o meu, você diz aí Eita, eu tô famoso, né rapaz? Vem aqui Vou deixar aqui no seu Saiu outra, cópia aí, ó Ó, eu tô assinando tudo aí, ó Só pegar papel Mano, por que que é uma tarefa de preguiçoso fazer cocô, pô? Porque eu fazia muito isso, ficava usando o celular, tá? Pegue um pouco de ração de gato Porra, roubaram o meu mouse, velho Aqui, pegaram o objeto Beleza, alimente a Luna A Luna Nossa, a Luna Nossa, a Luna Nossa, a Luna Nossa, a Luna Roupa, você também Use o seu computador Imprima Ó, esses papéis no chão aí, galera Atenção, né? Agora, imprima o contrato de parceria Imprimo Isso, trabalho, safado Você tá me vendo, né? Ai Agora, pegue na impressora Ô, chefim, falta 20 segundos Vai ter que demitir alguém, cara Se você não chama a reunião, vai dar ruim Se você não chama a reunião A reunião, vai dar ruim Pegar Ô, Danizinho, assina o papel pra mim Vai ter reunião aí Onde é que é a reunião? Aqui Era um dos nossos melhores Foi despedido Ué, o Dani foi demitido Ah, o DK, o DK Assina pra mim aqui, DK Vem cá, assina aqui pra mim Foda Porra, Dani Olha a merda que o Dani fez comigo, cara Porra, Dani Assina aqui, vem cá Assina Calma, eita Meu, pera, pera Tem que devolver o extintor, porra O Dani mandou O Dani, 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 Dani O cara não conseguiu Aqui, ó, Dani, Dani, aqui, ó Vou tá complicado viver essa vida Dani, Dani, vem aqui, Dani Aqui, aqui, ó Eu sou vagabundo Conferência rum Rum de conferência É, então, mas é que não fica, não sabe nem... Aqui, 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 ó Quando apertar a tab dá pra ver É, viu, é? É, o cara voltou a ser faxineiro Gostou do trabalho de... Vamos ligar Ah, de novo, vambora pra mal, né? É o DK, é o DK, o novo Eu vou escutar isso, vou escutar isso Você tá caindo uma dúvida aqui, ó Quero ouvir, só fofoquei Quero espalhar A gente é o cameraman do The Office igualzinho, entendeu? Mano, já roubaram o mouse do... Rapaz Tô aqui batendo na... Ah Não é tanguia, não Não é tanguia, não Boa noite, galera E aí? Opa, opa Tudo bom, gente? Tudo bom, tudo bom Porra, velho Você é inocente e só pega coisa de vagabundo, velho? Já tava dando uma cagada monstra, hein? Oi? Oi? Nossa, para cima Cheguei, cheguei, cheguei É você? Pior que não, velho Não? Não, mas só... Mano, só tem bagulho de criminoso pra mim, mas não são, não Eu tenho aqui pausa e para... Então, meu, eu tenho uma pausa pra cervejinha Porra, eu não fiz nada, velho Fica comigo aqui, mano Fica comigo aqui, mano Ué, infelizmente é... Nossa, a tela fica bozosa, velho Eu não quero Joguei fora, joguei fora Ô, Sings, qual a sua mesa? É foda Ah, nem sei Tá pra lá, né? Outro lado Você quer trollar a minha mesinha? Não, tem que roubar a mão de alguém Mano, meu, quando eu faço isso aqui, cara Eu ferro os caras Eu ferro os caras Ô, na moral, botaram geléia no meu grapeador, cara E roubaram meu mouse de novo, velho Cara, foi o Denká, foi o Denká Ó, o Denká é o chefe O mouse largado no meio do corredor Ô, o DLS tá muito quieto, velho Sério mesmo O DLS tá muito quieto Você tá muito quieto, pastor Toda vez que eu passo, o DLS tá calmindo a dele Ah, olha a missão, velho Sings Oi Mano, quem é seu papai é o nome da missão, velho Arrobaram meu mouse Eu também tenho que terminar de arrumar gaveta Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Salto e tiro, mandei o subprato causar agonia Imagina só botar um palito de dente na unha do pé E chutar à parede com tudo Tamo junto e vai, gremio, te amo Ai meu Deus, reunião Ah, eu tô muito longe Não Eu tô muito longe E não era aqui, era lá Desculpa, 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 eu tava trabalhando Eu achei que ia ser demitido direto Agonia Bom dia, galera Vamo lá Eu tô achando, assim, vocês tão tão difíceis pra trabalhar, né Porque eu tô vendo mais do que dois preguiçosos aqui Senhor, o Dani não é, ele era chefe Essa empresa não vai pra frente dessa forma, não O Dani tava com medo ali Ele aproveitou que foi demitido Ele tava lá na sala dos gatos com medo Ah, mas ele, ele Ele foi ex-gerente, ele não é criminoso Eu falei, parabéns O presidente, ele foi e pulou do barco Não, porque ele literalmente tava com medo Fala, fala, fala Eu estou muito indignado, roubaram sete vezes o meu mouse Ô, gente, para de roubar meu mouse Eu acho que isso aí é papo de criminoso Eu achei, acho que é papo de criminoso Eu acho que é Ele falou que era cinco, agora pouco Zaza, eu vi você, você nem foi lá no PC trabalhar Mas também não foi só você Eu vi muita gandaia também do Bebão Que não é o Ted, cadê? É o Heitor Eu bebi uma vez só, senhor É, você bebeu uma vez só E depois tu ficou dando voltinha Ó, em minha defesa, em minha defesa As vozes da minha cabeça Que são as pessoas que estão no meu chat Elas falam assim Experimenta a bebida Para ver como é que fica E eu fiquei bêbado, é isso As vozes da sua cabeça Ficou chamando eu para beber também Eu não aceitei Pontei no colo de vocês, senhor Ô, gerente, eu trabalhei de boa lá Teve uma hora que eu tive que imprimir o documento Eu até peguei o documento Do nosso companheiro ali, ó O Ruivinho ali, ó O antigo presidente nosso também Eu sou o melhor funcionário Você quer dizer isso? Eu tava trabalhando Aqui Eu vi o DLS pouquíssimas vezes, tá bom? Pra mim o DLS é vagabundo Eu vi, eu ia falar isso É claro, o trabalho do outro Você não tá conseguindo imprimir as coisas Mas eu descobri que tinha impressora Eu não sabia que tinha impressora Esse aí, esse aí não foi o que Começou oito horas da manhã Já tava bebendo É verdade, é verdade É verdade E fumando, bebendo e fumando E você, DLS? Por que você tava fumando no começo? É, hein, DLS? Eu tava no meu afoga Não tinha mais tarefas Tomeu a foga E eu não estava fumando no começo? É, logo no começo Quando aparece quatro Emissão ou mais Onde que eu estava fumando no começo? E o senhor, Ted? Você tá quietinho O tempo inteiro, Ted É verdade, quietinho Você tá fazendo a vida Eu tô tentando entender Ih, papinho de conhecer Eu já tenho dois preguiçosos Eu tenho mais um no mínimo aqui Que eu tô em dúvida Entre dois Pelo menos ali Rapaz, eu sei que você deve estar pensando Que sou eu Mas não sou eu Não sou eu Eu tô trabalhando, senhor Salário final do mês Porque eu tô achando Que vai afundar essa empresa Ô, gerente Ô, Dani, você tá aí, Dani? Ou você tá comendo ainda? Tô prestando atenção aqui Rapaz, ele tá boa Eu vou te dar mais tempo pra comer, Dani Ah, o Deca não votou ele Ué, o que que aconteceu? Ué Ele demorou pra... Não, eu votei Eu tirei um Quem virou o chefe agora? O Aquário virou o chefe, velho Nossa Ô, Aquário Eu juro que eu tava desconfiando de você, velho Eu não sabia Caraca, e você é inocente Parabéns É rebaixado? Fala da minha cerveja Então como é que eu faço pra apertar sua mão? Aí Muito bom Aquário, Aquário Agora é sério Caralho Mano, eu acho que é o Delece Que eu vi ele jogando geleia na mesa do Zaza Mas é que Tipo, as tarefas As tarefas de criminoso Aparece também pra quem é inocente, pô Não, não É diferente, é diferente É diferente? Eu acho que é Eu acho que é o Delece É, também é Tô achando É porque ele tá aqui, ó Peraí, vem cá Ah, mas ele não era o... Não, eu vou deixar lá Aqui, por exemplo Aqui tem assistência de limpeza Tirar o papel higiênico E eu sou uma pessoa dos gatos E... É uma missão vermelha essa última Só que eu não sou Eu sou inocente Tem duas azul e uma vermelha Você sabe o que é isso? Deixa eu voltar a fazer Tá, vou fazer Ah, roubaram meu mão Cadê? Cadê o sensor agarrado? É, usar computador Use seu computador Jogue cobra É ganhar ou perder Porra, velho Ah, como é que liga essa bodega? Como é que liga isso? Já foi? Já foi? Já foi? Calma aí, calma aí Eu não tô jogando Campo Minado É Snake Por que você tá jogando isso aí? Agora eu vou trabalhar Oi, fala aí Ah, o que você fez aqui? Tem cá, tem cá, tem cá Gerente, gerente Vou pegar o rolo de papel higiênico E reabastecer no banheiro Para a próxima cagada Não, eu quero largar Eu quero reabastecer Pronto Ah, me trancaram no banheiro Me trancaram no banheiro Filhas da puta, velho Me trancaram no banheiro, velho Filhas da puta A gente tá mandando muito, velho Acabou Ô, ô, vem cá O que você acha que é? Eu ainda suspeitava um pouquinho de você Mas agora eu não posso achar nada, né? Não, pior que não sou eu Pior que não sou eu, não, velho Eu tô achando que é o DLS ou o Ted, entendeu? Eu tava achando que era o Aquário a princípio E talvez você ou o Sinks Por que por isso que eu falei que tinha o Ted Não, o Aquário não é, pô Ele veio gerente Ué, eu sei que ele não é Porque ele é gerente Mas agora eu não acho mais nada Pega um pouco de ração de gato E alimentar os gatos Os bonequinhos trabalhando aqui é muito bom Então é essa É, ração é a direita Valeu Agora é alimentar os gatinhos Agora é... Oi? Não! Abre! O cara me prendeu, velho Abre! Caralho, por que você me trancou, Deká? É pra você ficar com os gatinhos Esvaziar Pegar notas da reunião? Não, é esvaziar, né? É esvaziar? Aqui Jogue na lixeira Use o seu computador Que o Zazá deve ter roubado o meu mouse de novo Envie uma mensagem agradável para o suporte E-mail Olha a lógica Aqui para suporte Eu te amo Amope Aí volta Pronto Eu sou muito bom, velho Esse jogo Eu já terminei tudo, já Porra, velho Fala a verdade Você é vagabundo, né? Você é vagabundo Tô ligando, tô ligando Amassa, amassa Jogou muito É isso, mano Eu vou ficar perto do genente Salve, chat Dá dinheiro para o meu filho Mano, é igualzinho The Office mesmo Olha isso, velho Incrível, velho Meu Deus Você vai chamar a reunião Ou eu vou sentar aqui, senhor? Ih, voltou a minha admissão Ah, bro Vou sentar aqui, senhor Valeu, Xerox Obrigado, meus 25, velho Ah, tudo bom Valeu, meu amor Tamo junto As partidas nesse jogo demoravam muito, velho É igual a porta, né? Pra ninguém sair, tá? É Aqui é a sala Vai, olha lá Faltando o Sinks, não tá não? Ele tá lá no fundo, senhor Tá lá no fundo Ah, desculpa, senhor Pera aí Então, eu peguei o da LESC Não, o Tensinho tá estampiando Em volta de um monte de cerveja O que você tem pra falar? Eu tinha a minha folga Não tinha mais serviço Eu fui beber um pouquinho Não pode ter cerveja no escritório? É Então, nós tínhamos no escritório Ele estava na área de recriação Nós tínhamos no escritório Cerveja durante o horário de serviço? O cara podia estar tomando cafezinho Interagindo Na área de recriação Podia ser um café Água, suco É Acho estranho, meu gerente Acho estranho Eu também acho bem estranho Então, gerente Podia ser uma maçã Se fosse o teste Podia ser uma maçã Eu não joguei Eu não estava no meu computador Alguém sentou e mexeu nele O Zaza colocou gelé Nas coisas do DELESC Tá jogando no computador Então Ele pode muito bem ter mexido E ele abriu um jogo No computador do DELESC Valeu, valeu Você fez certo Cara, para de me dar promoção E tirar a promoção Eu conto pra minha família E todo mundo ficar triste Ô, gerente 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 Ninguém quer ver o muito promovido Pois é Sim, se podia Era alguma coisa de comida Eu esqueci já Viu, você gostava de um docinho Vou botar na sua mesa Não foi? Sim Viu aí Viu? Essa é a resposta aí O DENK está me batendo Isso não Quer dizer que eu não posso Ter mexido no meu pensamento Porque você estava lá Não, mas Senão eu não ficava negando aqui Né, caralho Eu não preciso Eu sou trabalhador Eu sou um pai de família Eu tenho duas coisas para alimentar Uma mulher feia em casa Me ferando, velho Uma mulher feia? Valeu, Ecalote Obrigado pelo nono mês É o que? Obrigada Não Valeu, Ecalote Obrigado pelo nono mês Ai, meu Deus É óbvio que não era ele É, é o DLS Eu sou inocente Agora, usa o seu computador Imprima client meeting Pega client meeting Faça aquário assinar E coloque na mesa do DLS Sai, sai aqui Ô aquário Aquário Assina pra mim, por favor Eu tenho que largar? Dropa aí Desculpa Agora, colocar na mesa do pastor Ó pastor O aquário assinou aqui pra nós ir É... Obrigado Pronto Agora é... Jogue Snake Ganhar ou perder Então é... Sentar no computador Usar o computador Clica aqui Aqui Spot sozinho Fecha Confirmação de venda Envie um e-mail Enviar um e-mail para... É... Contact Arroba Elver É... Não, é silver É silver, né? Tá tão pequenininho que eu não consigo ver É... Silver Aham Aí... Pegue o sale confirmation Enviar um e-mail, tá bom? Ah, ah De novo Aí agora pega o sale confirmation Imprime Pega Assina E coloque na sala do aquário Isso aqui não é meu então Aqui Aqui não é meu Assina Coloca na mesa do aquário Eu achei que nesse jogo dava pra matar, tá ligado? Mas não dá Envie um e-mail para o cliente informando que a venda foi confirmada E-mail Cliente Silver Confirmada Mas tem papel aqui, mano Agora sim, é pegar, né? A venda É um sale que tem mais papel aqui, hein? Cara, eu amasso muito nesse jogo Eu vou trabalhar num... Cara, eu sinto que se eu fosse um personagem do Office, eu ia amassar, velho Tá escrito... É, eu acho que é esse aí É... Vendeu aqui Fica demais Toma Na mesa do aquário Valeu, Calotes Tamo junto, velho Mas na grande realidade é que eu já tenho certeza de quem é O quê? O quê? O quê que eu fiz? Eu vou reclamar Ô pessoal, eu quero fazer uma reclamação aqui O chefe tá impedindo de dançar na cozinha, velho Eu vou deportar ele Eu vou deportar Ih Rapaz Ó, dá pra substituir o gerente Agora sou eu Você tá lascado, velho Eu sou o inocente Mano, fizeram impeachment no aquário Sério? Sério? Nossa, mas eu nem votei Ô, mas na moral Não tem como desativar isso Isso é muito injusto Porque os sobreviventes Os inocentes Podem ficar votando E vai rodar pra um monte de gente O papel de gerente Vamos saber quem é o criminoso Tipo, agora a gente já sabe que não é o Duny Não é o Denká Não é o aquário E não sou eu, tá né? Aí eu resumo no Sinks O Delece e o Zaza Que não era também, né? No Ted Que o Zaza não era Ó, eu só queria dizer que eu protegei contra a minha dança Ele não deixou dançar Pera, aquele momento maluco é esse, então É porque você só vira gerente se você for inocente, pô E eu sou gerente agora O Aquário foi O Denká já foi E o Duny era Então é, o Delece e o Aquário Ou... Então, mas é que eu não vi o Sinks fumar, beber, jogar geléia em ninguém Eu vi você fazendo essas coisas Ué, mas e daí? Ué, mas... Um especialista Um neutro Só porque você não viu Não quer dizer que não seja Tá falando isso pro seu chefe, seu vagabundo Dá tapa nele, dá tapa na cara Ué, eu estou argumentando com você que isso pode acontecer Olha aqui, ó Vem cá, Six Plays Parabéns, mano Ué Ele é meu assistente agora Não fala mal dele, tá bom? É, não fala mal de mim, não Bate nela, bate nela, vai Dá um tapa nela Beleza Ó, demitir, ó Esse aqui e aquele ali, ó Olha lá, ó O que que ele tá fazendo? Olha lá Na frente de todo mundo Na frente de todo mundo, vagabundo Na frente de todo mundo Na frente de todo mundo Abre a sala Entra, entra Ó Vai lá, vai lá Entra Entra agora Meu Deus do céu Ó Te tirou Eita Calma, e tu Calma, e tu Calma, calma, calma Calma, calma Primeiro dia de emprego, galera Primeiro dia de emprego, galera Primeiro dia de emprego É, tá difícil, né? Mano, interagir com o F é o maior crime da humanidade, velho Então Ela faz tudo no meio do botão É uma merda, velho O Cic passou na frente quando eu fiz trancar a porta Gente, eu acho que é o Télico Ele tá trancado lá fora Olha lá Nem precisa abrir Nem precisa abrir Ah, é isso? Eu vi você colocando vírus no meu computador Seu safado Eu só retribui o favor Isso aí é foda Nossa Nossa Ele ainda tem isso Tem acusações sérias Tem acusações sérias, velho Pera, pera Pera só um segundo Pera só um segundo, chefe Pera só um segundo, chefe Vou pegar um café pra assistir Vou passar um café aqui, rapidinho Ué A hierarquia desceu, mano A hierarquia desceu, mano Você vai fazer o maior erro da sua vida A hierarquia desceu Calma, calma 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 Não é possível, Arthur Não é possível, cara Mano, o problema, Ted O problema É que você fez isso na minha frente, velho Eu vi você colocando vírus, velho Mas ele colocou Já era, cara A casa caiu correndo É, então Isso aí É meio contando Não tem como argumentar, né Porque tipo assim Eu vi o DLS fumar, beber Mas isso aí os Inocente faz também Antes de cair Pronto Antes de cair Vou apontar pra você quem é, tá? Vou bater aqui Apontar? Me deu um tapa, tá ligado? Ah, são os dois, é isso? Então tá bom Passei um cafezinho aqui Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Olha lá, tá fugindo, ó Pera ele, né Passei, que é estranhado Caralho Caralho, velho Caralho, velho Pô, mas aí é mó injusto Porque quem já é gerente Ah, entendi Quando você faz um impeachment no jogo Você reduz um jogador O Aquário O Aquário não era mais funcionário, tá ligado? Caralho Caralho Valeu, Nicobaco Obrigado pelos 40 Por isso que fazer impeachment é ruim, velho Valeu, Nicobaco Obrigado, meu lindo Dos 40 anos Não, desativa não Não, desativa não Só bota mais tempo É legal Cara, pra passar a gente ter um gerente de 3 votos, cara Então, cara, é... Não, mas nem isso, pô É ruim É ruim Não tem um delayzinho É ruim pra... Tem um delay Mas é... Dmitiu o Ted, mas... Então, exatamente, velho É porque eu acho que... É, então, como... Como o Aquico foi despromovido, né Aí eu acho que... É, eu só fui embora Quando eu votei no Ted pro Ted sair Eles ainda assim ganharam, né Porque sobrou o delay É, porque tem que ter pelo menos dois... É, então Umzinho pra poder ficar lá, cara É, então É por isso, tem que usar o bagulho do impeachment com sabedoria, tá aí Não pode usar por nada, né, tá ligado? É, mas... Olha, eu falei que é o seguinte Vocês não usaram por nada agora Mas é... Tudo bem que por nada, a gente não sabe É porque, cara É o seguinte Eu tinha um argumento válido É esse O faxineiro é meu Ele é meu agente no caos Ele pode fazer tudo bem, tudo mal, cara Pera, pera, pera Pera, pera Eu usei o negócio do impeachment Porque eu era um traidor Então eu aproveitei, né Foram usar Eu usei Como eu falei, o faxineiro é meu Ele pode botar fogo nos trem Eu só voltei lá, tá ligado Ele pode botar vítima Como é que bota fogo? Como é que bota fogo? Eu não descobri nem Você vai ligar, clica no F e bota fogo É Mas tem que ter algum item pra isso? Porque eu tava chegando na missão Tem que ter a missão Tem que ter a missão Tem que ter a missão Na hora que eu ia botar fogo Alguém chamou a reunião, velho Pô, na moral, velho Sempre tô sendo demitido Pô, mesmo trabalhando bonzinho, bonitinho Mano, é que sei lá Sua voz é muito sarcástica Ô, Zaza Zaza, perda um porrubação Eu não pedi, velho É que o Delece O Delece é Ah, não Mas a minha desconfiança Eu fiquei bem certo dele fumar no começo É, ele fumou o bebê e tudo mais, né Mas eu não fumei no começo É, o Delece tava fumando também Não foi bem no começo no começo, entendeu? Foi bem no começo Foi bem no começo Já foi bad call aí, ó Vai, pastor Vai, Delece Tá pronto? Vai, Delece Vai mutar eles agora Nossa, ele deve estar argumentando de milhões lá Tudo Bora, galera Bora, galera Bora, galera Vamos trabalhar Um novo dia Um novo dia Um novo dia Ah, cara Eu queria começar como gerente, velho Vambora 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 Caralho 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 Barba Porra É a fome Não é fome Eu tô comendo na vida real L fresca BED e sair correndo. Nossa, você fica muito bêbado. Olha isso, velho. Nossa senhora. Imprima o client meeting. É... Aqui. Aqui. Fica muito bêbado. É café, né? É café, né? Chamada de... Oi, pois não? Oba! Tenho sim, senhor. Se quiser pegar aqui na minha mesa, eu tenho dois maços aqui. 100%, capitão Pirota. Sala. Deixa eu pegar e levar pra ele. Deixa eu pegar ela e levar pra ele. Tá na minha mão? Não tá. Pegue o pacote de cigarros. Pronto. Eu acho incrível a habilidade. Onde é que é a mesa dele? Agora eu fiquei perdido. O mapa mudou. Nossa, eu fiquei bem confuso. É banheiro, velho. Mapa confuso. É... Sinks. É aqui que eu tava. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Henrique004Gif. Pois não, senhor. Aqui, ó. Tá aí, Michel. Eu afroviço. Obrigado, viu, senhor? Peraí, esse papel é meu, esse papel é meu, esse papel é meu, esse papel é meu, esse papel é meu. É o mesmo, tanto faz, tá? É? Tá lá no vaso, mano, que tá um pedido, mano. Peça para o Ted assinar. Ted, Ted. Chefe, chefe, Ted. Não vou lá, mano. É, o Ted é o chefe? Eu não sei. Cadê o Ted? Ô, senhor, senhor, assina aqui pra mim, por favor. Calma aí, calma aí. Ó, vou largar no chão, senhor, aí, no chão aí, ó. Pega aí, por favor. Muito obrigado, viu? Não dá pra mim assinar, porque o Zaza assinou. Ó, Zaza, caralho! Foi mal, eu não sabia, percebi que eu tô errado. Aqui, eu tomo aqui, ó. E agora, o que que eu faço? Aqui, ó, ó, tô usando, tô usando coisa da nossa surpresa. Quer dizer, é a piroca. Tô usando nossa... Tô usando a nossa surpresa. Não foi, mas seria genial, velho. Mano, onde é que fica a minha sala de novo, que eu não lembro mais? Ô, por que que mudaram o mapa? Não dá pra entender nada nesse mapa, velho. Ai, eu tô perdido, velho. Eu não sei onde eu trabalho aqui, achei. Calma, calma, tem que imprimir o bagulho de novo. Oi. Oi, tu perdeu alguém portanto. Tem que imprimir de novo isso aqui? Não, velho. Isso aqui tem que imprimir de novo? Não, velho. É, galera, aqui, no chão. Não é, eu já vi, é uma rola, mas não fui eu, não. Rapaziada, onde é que ficam os manos? O meu sumiu. Era ClientBus, só quis pensar. Ah, a reunião vai começar. Reunião, Reunião. Reunião, onde é que fica o negócio da reunião, galera? Isso é um quadro de asilo, nunca esqueça da roda de novo. Aqui, aqui, aqui. Bom dia, esse ano está aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. O Heitor printou a... Caralho, parabéns, Zaza, parabéns, mano. Parabéns, Zaza. Parabéns, Zaza, parabéns, Zaza, parabéns, Zaza, parabéns. Chupou o chefe uma vez e parou depois, né, Zaza, pois é. Vamos lá, é o seguinte, eu estou vendo vocês aí andando para um lado e para o outro. Tem gente andando com piroca na mão, que eu vi e eu estou vendo muita cerveja nisso. Senhor, senhor, posso falar? Isso aqui, senhor, senhor. O senhor é o chefe do escritório, é óbvio que vai ter cerveja aqui, senhor. Não sei, mas não é para beber no expediente fora da sala. Tá bom, desculpe, senhor. Ei, você não estava bebendo, eu não entendi, que é o nosso exemplo. Por que a gente não pode beber, se você sempre bebe? É verdade, vocês estavam bebendo. Ah, ficou quieto, né, você argumenta. Eu achei um bom ponto. Então, então... Joga o Deica fora, joga o Deica fora, ele está criticando o senhor. Já que estamos tendo muita criticância aqui nessa gerência, eu vou colocar alguém para monitorar vocês. Eu vou promover o assistente. Meu assistente vai ser safado. Eu, 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 senhor, eu. O cara que me acusou? Ele é um gênero. Já que você está achando meu trabalho ruim, eu quero ver sua eficiência. Eita! Caralho, não podia... Caralho, gostei, velho. Ninguém vai ser demitido. Você pode encerrar o... Ô, ô, gerente, ô, gerente, tem que demitir alguém, gerente. Só você não votar. Ah, tem que demitir alguém? Não, ele pode encerrar aqui a reunião no quarto. Ele tem quatro minutos aqui, olha, aqui o tempo dele aqui em cima, ó. É, não, não. Ele tem quatro minutos aqui, agora tá encerrado, agora tá encerrado. Ah, porque tem um tempo geral, pode pá. Eu tenho que enviar um e-mail para a galera da Evergarden. Usar computador... Ah, o server. Valeu, Henrique! Obrigado, mano, pelo dinheiro de presente pro Rainbow. Obrigado pra Rainbow. Bora. Usar este computador. Envie um e-mail para o cliente. Sales Evergreen. Evergarden. É, vamos lá. E-mail. Aqui. Sales Evergreen. Ah, ah, ah. Enviei. Se ela não entende nada, imprima. Sales Confirmation. Sales Confirmation. Heitor, como foi sua participação em os Under Underground? É verdade, eu sou protagonista, né? Canto muito, inclusive. É... Pegue o Sales Confirmation. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Peguei. Assine. Sou eu que assino mesmo? Assinado. Coloque lá para a LED Caruso. Onde é que tem o mouse? Colocar na mesa do tag. Gente, não tem nenhum mouse aqui, rapaziada. Onde é que tem o mouse? Pô, que isso? Tem que comprar. Colocar. Agora, envia e-mail. Aqui, ó. Mouse, você tem que pegar. É muito difícil trabalhar nesse lugar, viu? Ah, eu trabalho na sala de anexos. Usar computador. É... Usar computador. Será que eu tenho que enviar e-mail só da minha mesa? Não dá para enviar para mais ninguém? Para o cliente. O cliente era Sales Evergreen. Ah, ah, ah. Pronto. Agora é. Pegue a geleia no armário da cozinha e coloque no grampeador do Zaza. Por que que eu jogo dei o Zaza, velho? Caralho, é a terceira vez que eu jogo geleia nas coisas do Zaza. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vou pegar comida para o gato. Tem que salvar o dois, velho. Não tem jeito. Para de receber e-mail, velho. Eu vou usar o computador aqui? Deixa eu ver o que tem aqui. Ixi, mano. Como é que eu faço para imprimir alguma coisa que tem aqui na minha área de trabalho? Clica no que você tem que imprimir e depois print lá em cima. Tá difícil aí, cara? Não aparece opção. É que tá F aí no... Ô, Zaza. A versão do mouse. Oi! Tem como você sair do seu PC rapidinho? Não, por que que você quer o meu PC? É só para ver o negócio. Não, não. Não é não. Por favor. Sai daqui. Vai trabalhar. Não, vai trabalhar. Vai trabalhar. Zaza, Zaza, me ajuda a te ajudar. Tem que passar o fax ali. Trabalhar. Literalmente. Sai daqui. Meu Deus, cara. Eu me abafoetada, cara. Pronto, pode ir. Eu tenho que imprimir um negócio no meu ambiente de trabalho. O Dani é vagabundo. Cuidado, gerente. Não sou, não. Como é que fazia? Cheguei e larguei. Ih, pior. Agora eu acho que é o Danizinho mesmo. Ali em cima. Ah, mas eu acho que é o que é o meu trabalho. Reunião. Reunião. Tem que marcar reunião. Tem que marcar reunião, Tete. Tá na vontade. Vou tomar... Caralho, eu terminei aí. Não jogo muito, velho. Onde é que é essa porra, seu gerente? É aí a cozinha. Cadê todo o safado? Eu não gosto de atenção, meu óbvio. Ih, veio o Zaza muito perdido. Alguém pegou o servidor. É, o Zaza não tá aqui. Eu apertar o tab e ver o mapa. Aqui, eu tô aqui, caralho. Como eu não tô aqui? Segurar o tab, na verdade. E que você trancou o capo lá de fora, velho? Vamos lá. Eu tô vendo muita gente zanzando aí. Eu tô fazendo o trabalho, senhor. Assistente, você observou as coisas direito, assistente? Então, o máximo que eu identifiquei é o Dani, porque eu só vejo o Dani comendo, cara. Só que pra comer não tá errado, entendeu? E Dani? Não, eu só tinha que comer um chips e tomei um café. Só, mas de resto só foi, só. Normal, né? Pra viver, comer e beber. Na sala da cozinha foi o senhor DLS. Eu estava na minha folga. E o Heitor passeia pelo escritório inteiro. Mas é que eu tenho que pegar a assinatura, eu tenho que levar, tenho que imprimir, tenho que copiar, tenho que enviar e-mail, um monte de coisa. Minha sala fica longe. Posso falar aqui, ó. Isso é verdade. Peraí, tava botando a geleirinha no meio do meu pedô, viu? Eu vi lá o Heitor tentando colocar as coisas do Zaza na geleia. É. Cara, é pra trazer doçura na vida dele, senhor. Ele é diabético, sabe? Ele é diabético. Eu acho que tá o pé. Vai matar o velho. Peraí, peraí, peraí. Vai matar o velho ou não é velho? Os cinco explodirem chegar mais perto, porque tem muita pichinha a volta dele. Ele lá... Vem aqui, seis dois. Se ele tá do seu lado, ele vai gritar, tá? Vai tomar teu cu, tá bom agora? E ele levanta na mão, pra mim, ele é educado, né? Eu lembro, calma, cara. Calma aí. Vamos resolver isso aqui. Ó, seguinte. Você, você e você tá na minha mira. Ele parece que tá balançando. Senhor, 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 posso falar? Será que ele bebeu de novo? Nossa, dirente é bem lúcia. Olha lá, olha lá a cachaça. Com toda a sinceridade, senhor, toda vez que eu trobei com o Daniel Orivaldo, ele tava fazendo coisas suspeitas. Que coisa suspeita. Por que tu falou isso de novo? Eu vi você pegando o mouse, vi você fazendo umas coisas meio esquisitas. Cara, eu literal tava sem mouse, o Zaza viu. O Zaza, que porra é? Você tá falando aqui pra frente. Eu vazei? Zaza, o Denká tá ligado. Não tinha um mouse no escritório, tá ligado? Eu tinha que pegar e eu não sabia onde que era. Ele tava na busca do armazenamento. Ele tava na busca do armazenamento aí. Aí, eu achei o armazém, peguei e imprimi as minhas coisas. Eu não sei porque você falou isso, eu não sei porque você concordou que você também tava sem mouse. Você me disse que tem que pegar. Eu só falei de ser safado. Não, eu ser safado e gostoso não tem nada a ver com eu não trabalhar. Porque eu trabalho e sou safado. Cara, você ficou lindo de sair. Agora que tu viu isso? Eu acho que... Ô, chefinho, você tem 30 segundos Demite alguém, vai, demite alguém. AAAAAAAA! 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 Senhor, 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 senhor. E era ele mesmo. Eu acho que com isso, a gente pode concluir que o Dani não é. O Dani não é. É verdade, é verdade. Porque o Zazaco usou ele. O Zazaco usou ele. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Caraca, o Dani me chamou pra provar a inocência dele que ele não tava conseguindo imprimir. Ah, então o Dani é inocência. Se não fosse por isso... É o que aí, caralho? Vai trabalhar, faxineiro. Você sossega, hein? Você sossega, hein? Que que aí, cara? Eu fiz o trabalho certinho ali na minha missão. Não sei por que eu fui escolhendo essa bagaça de trabalho. Vamos trocar essa merda. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma, gente. É um botão só. É isso mesmo. Nossa, eu acho que eu dei muita sorte com essa mesa, velho. Porque eles nunca me atrapalham nessa mesa, velho. Que bom. Que bom. Segue o farol 2. Ixi, velho. Ah, abre a porta aí, velho. Abre essa porta. O Zaza trocou a gente lá de fora. Ah, velho. Abre essa porra. Zelador! É, abriram... Oh, o Zaza trocou a gente. Estamos trancados aqui. O Zaza trocou a gente. Abre. Zelador é safado, cara. Abre, abre aqui. Abre a porta. O Zaza trocou a gente. Eu preciso cagar. Pode fazer isso mesmo. Pode ter safado. Ele pode, viu? A gente sabia que ele era vagabundo, né? É, então. Valeu, Kraken de Holy Roger. Obrigado décimo mesmo. Leva os meninos na natação. Obrigado, meu amor. Abre a porta. Cara, você ficou estiloso demais de saia, sabia? Ai, ai. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Mano, vou fazer isso. Vou fazer um trabalho. Vou fazer um trabalho. Meu... Caralho, esse lado tá vindo aqui. Ele tá dando muito trabalho. Ele tá atracando geral. O que é essa neca aqui? 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 O Zaza tá pu... Mano... O Zaza tá pu... Ah, velho. Será, mano? Não é possível, velho. Que o Ted entregou pro cara que acusou ele mesmo, tá vendo? Tá, pegue o seio. Alguém tem um seio pra eu pegar, gente? Peça pra Lecaruzzi. Vou olhar o documento. Ted! Ted! O Zaza tá trancando todas as portas, velho. Ô, Ted, assina aqui pra mim. Ted! Ted, Ted, Ted! 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 Mas que caralho, velho! Ted, assina pra mim? Assino. Não precisa me dar um tapa não. É só assinar foi. Pronto, assinado. Agora é... Fixe o seu report no quadro de aviso para todos os funcionários. Pronto. Ah, por isso que é onde está o faxineiro. Tô procurando pra assinar documento. Eu achei que é isso? Ih, desligou dinheiro. Caiu o servidor. Caralho. Meu Deus! Trancaram a porta do banheiro! Pronto, aberto. Ah, eu mesmo coloco e eu mesmo jogo fora. Nenhuma lógica. A reunião está presa a começar. Ah, tomar banho. Senhor, cuidado com o Denká, senhor. Cuidado com o Denká. O senhor promoveu a pessoa errada. Eu estava no lugar trancado. Ó, eu demorei porque estava tudo trancado. Olha, vamos fazer o seguinte. Calma aí. Eu acho que tem gente presa. Tem gente presa. Tem alguém presa ali, velho. Tem alguém presa ali. Tem alguém presa ali, velho. Tem alguém presa ali. O Zazão é o filho da puta, meu. O Denká. O Denká me trancou. As duas portas que vem ali. Mas eu não tenho chave. Como é que eu te tranquei? Eu não sei lá, cara. E por que eu estava preso lá? Mano, foi o Zazá. Ele está trancando todo mundo, velho. O Zazá está trancando todo mundo, velho. Você foi um bom assistente, mas eu vou tirar. Você foi um bom assistente. Ô, senhor, 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 senhor. Dá assistente para o Danizinho, porque o Zazá usou o Dani e o Dani é inocente. Oi, senhor. Promove o Dani, promove o Dani. Passei seu olho. Ficou um bom assistente do nada. Denká. Eu quero que você fique de olho no safado que está te reculando aí. Oxe, eu? Mas eu estou dizendo que ele é do bem. Véio. Safado, safado, safado. Você fica trancando a porra das portas. Eu estou ficando puto. Quem está trancando o bem ou não, caralho? Esse cabelo vermelho. Estamos trancando. Eu não vejo esse proteínio de cabelo vermelho aqui. É o calvo. É o calvo. Ô, gerente. É só o impostor que pode trancar a porta ou só o faxineiro? Então, alguém tem a chave. Não é nem o faxineiro, é quem tem a chave. Não tem chave não, caralho. Mas eu vi esse safado trancando a porta. Pode, pode sim. Eu vi o Zazá fazendo isso. 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 O Zazá passou no corredor da direita trancando todas as portas. Oi. Você me viu preso lá dentro da sala, não foi? Sim, eu vi, mas... Não, o Daneiro aceite. O Daneiro aceite. Não tem como eu fazer nada, Bruno. Como é que eu vou abrir a porta? É porque tipo assim, eu tinha entrado na sala, eu tinha que botar um negócio na mesa do senhor. Eu tinha imprimido o papel, eu tinha assinado, eu tinha que botar lá. Ah, é com todo respeito. Assim que eu entrei, que eu tentei sair, o Daneiro estava do lado de fora me olhando pela janela. Mas é que o meu PC fica do lado da sala. Não, não. Esse aí eu vi. Foi todo respeito, eu achei o Daneiro. Só que a porta trancou na hora que eu entrei. Eu acho que você foi uma pessoa errada. É, eu acho. O Daneiro está caladinho lá na frente. O Daneiro está caladinho lá na frente. O Daneiro. É porque tipo assim, eu entro na sala do senhor, e na hora que eu entrei a porta trancou. Quando eu levei para lá, estava o Daneiro me olhando para mim. Eu vou finalizar a reunião, você fica nessa sala, ok? Beleza. Vamos trabalhar, bando de vagabundo. Para, 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 para. Ah, não é, velho. Qual é isso? Vamos trabalhar, tu tá trancado, velho. Ah, velho. Muito bom, velho. Um pouquinho bagunça aqui, velho. Ah, é. Encomendar um monitor. Inventário, monitor. Pegue o partner argument legal. O que é isso? O que é isso? É PEG mesmo? Será que não é no PC? Deve ser na mesinha, né? É. Tamo trabalhar. Mais um dia, mais um vintém. Aí, que eles já fizeram, né? Tiraram uma cópia. Boa noite. Let's go to trabalhar. Ah, trancaram a porta aqui de novo, velho. Ah, pelo amor de Deus. Tá trancada aí a porta de novo. Tava na cozinha. Fala que fui eu. Tava na cozinha, cara. Ô, Zaza. Pode trancar, velho. Gerente, abre a porta aqui, gerente. Tava na cozinha. Obrigado. Tava aganhando. Obrigado. Calma aí, o que eu tinha que fazer... Tava aganhando aqui, mano. Tava aganhando aqui, mano. Tava aganhando aqui. Que pesar. Ah, desligou o servidor. Bem da hora, velho. Decolher qualquer lixo. Ah, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. As portas são tudo trancadas. Outra? Outra, uai. Fora. Vou sentar aqui desse lado agora. Mano, eu fui... Literalmente na sala dos gatos, alguém logo em seguida me trancou, velho. Ainda falei, não me trancou. É o Zaza que trancou. O Zaza trancou assado de novo. É, e o Zaza tava perto de mim. É o seguinte. Tu tava perto de mim, seu sapato. Ué. Oxi, bugou. Ué. Ih, o seu avô passou. Calma, calma. Puxa de novo. Puxa a reunião de novo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Droga. Droga. Puxa a reunião de novo, gente. Puxa a reunião de novo. É, vou ter que puxar e demitir esse velho safado. Vai. Só que só daqui 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos. 40 segundos. Desculpa. O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Eu... O Zaza é o safado. Não, o Zaza já foi. O Zaza já foi. Você já demitiu ele, né? Sim. Só que eu vou demitir de vez. Não aguento mais. Não, mas ó... O servidor pode ser desligado por outra pessoa. Eu não sei porque nesse jogo aqui, cara. Inocente pode ter tarefa vermelha também. É, então... É, não sei. É porque tipo assim, querendo ou não, você pode vagabundar, né? Também você... Sabe daqui! Olha lá. Olha lá. Safado. Cara, sendo discriminado. Pô, é o seguinte. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui, Zaza. Senta aqui, senta aqui. Ó. Mano, você pode receber agora uma delação premiada. É só você falar quem é outro. Você sobe na vida fácil, tá? Escuta aí, gerente. Escuta aí, gerente. Escutei. Ô, senhor. Eu já tenho uma declaração a fazer. Certo. Diga. Nota a voz. Eu vi o senhor Sinks com uma chave na mão. Ihhh. Ihhh. Ele largou inclusive ali na porta da... Próxima da sala ali. Ela tá indo ali no chão. Gaguejou, hein? Não tô com nada não, véi. Delece tá maluco. Agora não tá. Você largou. Ó, pera aí. Vem aqui, ó. Eu mostro aqui rapidão. Calma aí. Vocês ficam acertados. Cadê o saltar? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Suspeito isso, hein. É a chave mestra. É, então sim. Fala agora dos artinheiros. Vamos pro pachimera agora. Não, mas eu vi você fazendo também, seu vagabundo. Vem cá. Não posso, não. Não, não tem chave mestra. Mas assim, vai rolar a primeira demissão aqui. Já tinha rolado já, pô. Esse velho safado... Não, calma, calma, senhor. Todo mundo dentro da sala. Essa é a chave dele? Essa é a chave dele? Não. Essa é a minha chave que foi roubada. Então, quem tava com ela era o gente. Não era. Não vi. Nunca vi essa chave. Nem sabia que tinha a chave. Com ela não vi, nunca vi. Nem sabia que ia por aí. Demorou, demorou. Demorou pra fazer isso. Caraca, velho. Por favor, pra ele parar com esse barulho. Ué, porque eu não conseguia abrir a última gaveta? Pronto O que eu tenho que fazer? Enviar e-mail Nossa, mano, eu tô de cara que não roubaram nunca meus bagulhos Fiquei de cara Envie um e-mail para CS Paradise Aqui CS Paradise A-A-A Alcoólatas anônimos Imprima Sales Confirmation Confirmação De mamilos Sales Confirmation Acabei ligando sem querer pra alguém O que? O que? Puta que pariu, velho Caralho, eu tacar o fogo na minha sala, velho Eita porra, fusão Assine, é eu que assino? Assinei Preciso de sair, que tá só oito Calma, é, preciso colocar na mesa do Ted Vai completar a sua também, eu acho Vou pegar o seu emprestado Ô, atacaram... Ô, senhor, abre aqui, preciso colocar a sua mesa É, colocar... Agora enviar o e-mail Liga o servidor lá, liga o servidor, DK, trabalha igual na vida real Eu tô indo pegar meu papel na impressora, velho Liga lá, a impressora nem é aqui, seu mentiroso Ih, vem cá, vazou, chat Vem cá, vazou, mano O cara vazou muito, mano Tá, enviar um e-mail Para Info Quantum Agora envia uma mensagem... Não, agora use o seu computador Já usei o computador, eu tô aqui, pô O the fuck, dá pra fazer o contrário É, colocar, vou deixar aguardadinho, né Deu tudo certo no final do dia Ei, tô suspeita... Tô suspeitando de você, tá bom, seu vagabundo? De você É, então, você falou, vá lá pro negócio Aí eu passei e fui reto, a porta era aqui Aham, aham Tá imprimindo lá pro outro lado, né Aham O quê? Imprimindo pro outro lado, é Tá bom, cara, eu corto os dois lados, eu guardo os dois Vagabundo Encomendaram uma impressora nova Printer, printer Tá bom, né, aqui, calma aí É inventory Printer Agora pegue uma caneca, encha com café e beba o café Tá aí Pegue a caneca Café não é considerado vagabundo de ágio, pô Café é bom Agora vamos voltar pro serviço É aqui Mano, o Ted nunca vai acertar aqui, entra É a minha caneca Enchei a caneca O barulhinho, velho Nossa, esse jogo aqui é muito pica mesmo, velho Porque não dá pra você saber quem é mesmo Pô, deveria ficar mais rápido, né, com o café Nossa, eu ganhei minha caneca, ela pula Pega uma geleia no armário da cozinha Pega uma geleia no armário da cozinha Coloque no grampeador do bem carro O processo, né, roubaram o meu mouse no processo, né Não, o mouse não fui eu A porra, eu acabei de usar o mouse Quem que roubou o mouse, então? Peguei mouse de Delance no lixo Pô, eu acabei minhas coisas tudo, tá ligado? Eu não fui criminoso nenhuma vez, velho Ô, gente, pode trancar o banheiro que tá trancado lá Posso saber por que o senhor não está na sua mesa desde o início do expediente? Eu? Porque eu preciso fazer minhas necessidades Vai, pega A comida pros gatos, velho Nossa, bom que os gatinhos já ficam do lado aqui Ah, não, velho Não dá pra entrar Mano, tá sendo que eu sinto, velho A tarefa aqui, velho O que o gerente pega? E aí, senhor? Tá bem discreto, hein É, eu tô trabalhando, né Agora tem que pegar uma resma de papel e encher a empuxura Ué, tá trancado essa merda? Então, eu tive que dar a volta Ah, o cara voando aqui, ó O cara voando ali, ó Ah, vagabundo, vagabundo, enrolou o papel Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aí, olha aí Sumiu, ó, a fumaça enrançou, dobrou a fumaça Nossa, é mó bom que ele vai Vou colocar do lado Nossa, tem um monte de papel aqui, velho Ó, acabam minhas missões de novo Cara, isso é muito bom Com o banheiro É vocês dois, é vocês dois Não, não, Zaza era um Eu não sou, não Ah, é verdade Ó, a chave vai estar no quadro do check Tá aberto aqui, cê sabe, né Essa porta tá trancada de novo, mano Dei uma, achei que tem essa porta travada aqui, ó, Ted, ó É, eu acho que tem essa porta aqui também Essa porta tudo Não, não vou não Esse cara é meu Ai, pegar comida de gato Caralho, velho Na moral, o Ted não vai chutar ninguém, velho Pô, agora eu acho que não é o Sims Que ele perguntou quem era Tá ligado? E agora, chat? Caralho, será que real é o Delece? Cara, eu tava suspeitando do... Eu tava suspeitando do Denka, né Ah, não, ele tá da votação, velho Ele tá da votação É da votação? Ih, rapaz Ih Cheguei, cheguei, cheguei Vamos lá Vamos lá Vamos lá que tá feia a situação Cadê? Olha lá, o atrasadinho como sempre Cadê? Tá faltando o safado Tá lá atrás Tava lá na sala Eu saí correndo, olha lá, olha lá Mas o safado já tomou o kiki já, velho Safado? Caralho, eu que tá tão, velho Botar pão na bunda Seguinte Seguinte Delece Você mesmo Eu não vi Você sentado na porra da sua mesa Nenhuma vez Não tenho serviço Ela não ia mesmo Eu vou ficar sentado na mesa Por quê? Olha como ele fala com o chefe, gente Olha como ele fala É uma grosseria sem tamanho Ó, quando eu falei aqui Eu fui promover Se eu fosse chefe, eu adorava, mano Tá nervoso, tá nervoso Parece nervoso pra mim Parece nervoso, né? Já que você quer tanto ficar no banheiro Então vai lá ficar Só porque o cara falou mais grosso com ele, pô Credo, abaixa a ditadura Agora, pera, o que você e se for? Tá baiano, velho Senhor, deixa eu de assistência Deixa eu de assistência Deixa eu de assistência Calma aí, calma aí Ô, gerente Posso falar com o senhor? Oi Diga Ô, Sinks, o que você fez? Olha, preto de mão e tudo, velho Eu não falo com o gerente Eu não falo com o rebaixado Ô, gerente, você pode perguntar pra ele? Agora eu posso perguntar ao Sinks O que você andou fazendo, vagabundo? Trabalhando, é Imprimindo E lá foi o servidor Se quiser ver minha caixa de e-mail Olha lá a minha caixa de e-mail Ô, gerente Esse tempo todo Que o senhor me colocou com o marketing Gente, eu fiquei me zoando esse cara Olha o nome da minha missão, chat Olha a porra do nome da minha missão, velho Ficou mal no cu, velho Tenha o seu papai E o objetivo é dar um tapa na bunda de outro jogador Vem cá, vem cá, vem cá Conta pra mim que é você, velho Eu tô achando que é você Que você botou fogo, eu acho que eu vi Não sou eu, cara Eu não botei fogo em ninguém nenhum, velho Não sou eu É você, velho Não sou eu, cara Você não me engana, carioca Você botou fogo que eu vi Não, cara, eu sei que eu sou quente Mas eu não botei fogo em lugar nenhum, velho É porque era azul É você ou é o mineiro É mais fácil ser o mineiro Porque eu não era Tá bom O que você tá fazendo aí, saco de merda? Tá pegando aqui, ó Pra você Eu sou Caralho, é Foi um nome bem apropriado, meu E aí, Sérgio? Quem que vocês acham que é, velho? Eu Vocês acham que é o Akiko, velho? Mano, mas eu suspeitava do Sinks Só que o Sinks perguntou É vocês? Pra gente, quando a gente começou a dançar Então eu acho difícil, velho Agora eu tô achando difícil, velho Eu quero despachar o documento É do outro lado? Eu perdi, não Não, foi Ô, Dani é mó X9, gente Confia em nenão, hein Confia em nenão, hein Nossa, é um fax, mano Pode chegar na minha sala Se você trancou a porta Pode ter sido bait Vocês acham? Eu acho que não Eu? Eu não tô tentando nada Eu tô trabalhando Demite, demite Ô, eu preciso entrar aqui Abre aqui Ô, Heitor Pega a chave mestra E abre todas essas portas Cadê a chave? Cadê a chave? Tá na minha sala E onde é que é essa sala? Nem sei onde é que é Aonde que é o negócio de... A gente segura o tapa Ô, senhor Pedi pro organizar uns arquivos aqui, viu Na gaveta Com licença Não, você não vai fazer isso Não, nessa mesa Não, não Você não vai fazer isso nessa mesa Senhor, olha pra trás, senhor Dani, licença Apedida Ai, não É pra bater Pediu pra focar aqui Pediu É, que isso? Fica aceitando Hoje eu não posso não aceitar Aí, rapaz Tá sentando na mesa do chefe Que alga tá essa na minha... Na minha sala Oi Acho que o escritório todo já sabe que é você Vamos trabalhar Não, não sou eu Juro que não sou eu Tô trabalhando direitinho Juro Eu não sei, não Eu vi você dançando Eu acho que é isso daqui, ó Mas a gente dançou junto Era um clima É, mas aqui é só largar e... Por que você não fuma aí? Tem que pegar o cigarrete, ô Fuma aí? É, fuma aqui na sala do chefe, ela, ó Caralho, o que que tá rolando aqui, gente? Não tem ideia, mano O jogo não acaba até ele decidir quem é que é? É o Ted, mano Vai ser só semana que vem Tô com dói do Zaza Um ano e meio nisso Ah, roubaram meu mouse, velho Filhas da puta Roubaram o mouse de todo mundo nessa sala, velho E me trancaram aqui ainda Ai, bando de arrombado, velho Nossa, não tem mouse em lugar nenhum, velho É isso, tô trancado Será que eu tô trancado, velho? Cadê o bagulhozinho lá, velho? Filantra Filantra Esse assistente é um, ó lá Eu preciso pegar seu mouse, senhor Pra terminar o meu trabalho O que que eu fiz? Puxi Cê largou a chave, merda Eu nem peguei ela, velho Eu nem encontrei ela Ted, Ted, eu acho que o Denka tá preso no banheiro Puxi Eu não quero usar o computador Eu quero pegar o mouse Eu nem vi o bagulho, tá ligado? Eu nem vi uma chave na minha Oxi Cadê o servidor? Ligar o servidor, mano Na moral, tá na hora de a gente meter um impeachment aí, velho Ih, pera aí Eu queria dizer nada não, viu, galera Mas eu acho que tá na hora Tá na hora de a gente meter um impeachment aqui, hein, velho True da true, velho Senão ele não vai sair do lugar Ih, o Denka fechou nós aqui dentro, é isso? Alguém me trancou no banheiro Eu fiquei muito tempo batendo na porta Quem que foi o filha da puta? Ah, barra Trancaram ele no banheiro Ele ficou muito tempo batendo É agora Ele vai me jogar fora Depois do que eu falei Ixi Agora vamos lá Agora vamos lá Não vai sair da minha porta, minha canopa Chegamos Caralho, o que que é isso? Vai pagar o fogo de quem, doutor? Você vai apagar o fogo de quem, cara? É todo mundo aí que tá com o que, entendeu? Ah, 40 minutos com esse chefe lerdo, mano É o seguinte É o seguinte Primeiramente, você O que que você tava fazendo na minha sala E por que que tem gelatina logo depois que você saiu? Tá falando comigo? A gente tá falando com vocês É Você mesmo Você mesmo O R.P. tava altíssimo, mano Tá falando comigo? Ó, vou falar a verdade Eu tô comigo Ela já pagou 50 reais pra te trollar Porque ele tá puta até hoje Lá, tá lá na rua Contratinho? Contratinho Abaixa a tirania Contratinho Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Mano, eu quero ir banheiro Vai te furar todinho, velho Vai ser o Pula Pirata Vai ser o Pula Pirata Que venha Que venha É o seguinte Esse janitor ali Tá mais perdido que o Batman Eu acho que ele tá usando o Entorpecente Ele virou o Zaza 2 Rapaz, escolhe quem você é mais suspeito E taca fora Eu duvido Diga Oba Tá levantando a mão Diga Quem suspeita do Sinks levanta a mão Opa O Sinks levantou a mão Quem suspeita do Sinks Ah, é pra quem suspeita do Sinks Ah, tá, tá, tá Ah, o X9, tu é mó Não, peraí Peraí Esse cara é o menos confiável É um vagabundo Meu amigo Tu tava bebendo na minha frente Eu sou que é uma safada Tu não trabalhou com o porra nenhuma Nessa empresa Tu é mó vagabundo A partir do momento que eu fiquei olhando Tu não tem mais nada de errado Tu não tem mais nada de errado Eu vou fazer o meu trabalho E você vai ser demitido Ó, X9, X9 Por que que eu tô apanhando? Só os dois tão apanhando ali O senhor tá vendo que ele tá falando que eu sou X9 o tempo todo, né? Só que X9 Esse é X9? É o quê? Esse é X9 mesmo? O que que o X9 faz? Ele dedurou alguém que faz alguma coisa errada, né? Mas eu tenho que concordar que tu foi X9 E dedurou ele Não, mas peraí, peraí Era o Zaza e o Zaza acusou o Danio O Danio é inocente O Danio é inocente O Danio é inocente Por que tu vai desconfiar logo O Zaza acusou ele Por que que o Zaza acusaria o parceiro? O cara tava bebendo Aí eu chego pro seu e falo que ele tava bebendo E eu tô errando na história O X9 não presta Ele tá tentando te enganar Mas tu cala tua boca, meu safado Tu é X9, vagabundo Tu dói mais cedo, velho Tu não cola na minha quebrada, não, vagabundo É o seguinte Ué, com todo respeito Eu vou levar você num cabeleireiro Pra ver se bota o implante E faz essa sua sobrancelha Que tá um caso sério O que que você tá falando, velho? A salinha de reclamação tá aqui do lado Vocês podem reclamar Eu aceito as reclamações sem problemas Acabou aparecendo o pica-pau Cabeça vermelha do caralho Eu peguei você Pôno de leia Então, infelizmente Não, você não pegou nada Eu não coloquei Eu não coloquei Pera, pera, pera Um segundo Vitor Tá acabando Se eu não sei, você vai ser limitido Seis, cinco, quatro, três Ih, não era Ah, ele não era, mas era vagabundo pra caralho Senhor, depois todo mundo sai Posso falar com o senhor? Pode Calma aí, eu tô colocando meu maldo Ai, meu maldo Tem que abrir a porta Tem que abrir a porta Isso aqui tá virando Isso aqui tá parecendo Game of Thrones, meus amigos O Dani pode ficar O Dani pode ficar O Aquarius tem que sair também Calma aí, eu tô saindo Tô saindo já Ele tá saindo de coração, né? Valeu, valeu Vai trabalhar Tá fechado Foi o Delece o último que saiu Irmão, é o seguinte, ó Galera Boa tarde O Delece Tá muito suspeito Mas eu Essa partida Essa partida foi a que você colocou o Denkha Tá, então beleza Você colocou o Denkha como seu parceiro lá no início Tá ligado? E aí depois você tirou e colocou o Dani Porque o Zazaco usou, né? E mano É muito Denkha, velho O Sinks tá pegando a sua chave E tá trancando tudo por aí Ele tava, né? E agora ele não tá mais A partir do momento que eu fiquei olhando ele Ele parou, tá ligado? É porque o Sinks é o enviado do caos, né? Ele não tá nem aí Ele só quer o entretenimento Eu respeito muito isso dele Muita safadinha Eu respeito muito isso, velho Mas por isso que eu não levantei o braço Quando falaram que era ele Porque ele chegou pra mim e perguntou Ô, é você? E aí, tipo, pra mim já descartou que era ele, tá ligado? Porque não sou eu, né? Ele também não sabia quem era Então, ó O Dani não é Porque o Zazaco usou o Dani O Delece você sabe que não é Eu sei que eu não sou O Aquário é um talvez Mas eu acho que é o Denká Eu acho que é o Denká Cuidado com o Denká E não demora pra puxar a próxima reunião, hein? Mano, é muito complicado, velho Esse jogo o cara tem que ficar Muita atenção a muita coisa Tá trancada, né? Tá trancada É, a porta aqui tá trancada também Aqui, ó A porta aqui tá trancada Caralho, mano Irmão, eu entrei pra jogar Só mais uma partida, velho Essa partida já tá durando Quarenta e cinco minutos, velho Não dá pro Ted ser o chefe, velho Não dá, velho Delece Vamos fazer um impeachment aqui Fazer um impeachment? Eu sou morto Vamos ver se é outra pessoa aí Irmão Tu sabe que é tu Eu sei que é tu Não sou eu, cara Foi você que tacou fogo Eu não coloquei fogo em lugar nenhum, velho Tu não sou, como é que é o nome? Criptomaníaco, porra É clepto? Eu não sei que é clepto Foi você que eu vi Não fui eu, cara Você não me engana Com essa piquinha aí Não me engano Tá bom Tô com vontade O que foi? Mano, tem cinco pessoas no banheiro Vem cá, vem cá Tá ocupado O que é isso? Ué Galera, que safa Tudo no banheiro, velho Caralho, rapaziada Ih, alguém cagou Alguém cagou Aperta a minha mão aí Agora que eu tô ocupado Não limpa a mão, não Deixa, deixa Aperta a mão Chega aqui, meu parceiro Caralho Aperta aqui, aperta aí Aperta aí Ele deu um toquinho Mano Oxi, muito obrigado, meu senhor Oxi É que eu tava tentando abrir a porta, buga Que confusão Eu preciso que abra uma sala lá pra mim Só foi eu te acusar e você se cagou todo É, então, porra É o Denk, é o Denk É o Denk Eito Ah, não sei se você consegue Eu preciso que abra essa porta aqui pra mim Aperta esse botão aqui, agora Pronto Eu Denk Ah, agora Agora a cobra vai fumar, velho É, claro Agora a cobra vai fumar Agora a cobra vai fumar Vai ser o cagão É o seguinte, meus amigos Tu virou gerente Eu fui promovido porque Eu montei esse impeachment Acabou, o cara pediu demissão, tá ligado? Você é um cagão do cacete É você Mas o Dani também cagou Mas eu vi alguém de azul Passando atrás de mim no corredor E tacando fogo na minha sala Não, eu taquei fogo Só tem você e essa linda donzela de bigode e essa saia Olha só pra você e olha essa madame linda Você acha que ela tacaria fogo em alguma coisa? Cara, olha aqui Tá pegando fogo aqui embaixo, olha Tá pegando fogo, velho Pera aí, cadê o chimpão? Eu só fanguei Eu só fanguei Eu desculpei Eu sabia Eu sabia, velho Jogou muito, jogou muito Tá difícil, cara Eu tô... Ô Daniel Rivaldo Essa foi minha saideira, baby Mário Eu sabia, velho Que era o Denkai Eu vi ele tacando fogo, velho Eu só digo uma coisa Os caras é contra o entretenimento, velho Fazendo o entretenimento ali Tracando a galera Os azar jogando assim Que demônio Porra, eu vou fazer um entretenimento legal Pô, geralmente eu sou demitido, velho